Oi amigos, muito boa tarde, pois a equipe da Rádio Cultura já está aqui na Câmara de Vereadores registrando os primeiros momentos e nós já estamos aqui com a Eliane, Eliane, não troquei o nome, né? Que certamente está aguardando para o seu momento, também deve estar aguardando a sua advogada, né? Que deve estar chegando. E a expectativa, né? Como é que ir? Primeiro lugar, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo tranquilo. Como é que foi esse período para vocês até chegar agora? E a expectativa desta votação que vai acontecer daqui a pouquinho mais? Olha, Geraldo, muita expectativa. Eu e eu acho que muitos da população, né? Os meus colegas, a minha família, os meus amigos. E o que a gente espera hoje? Que seja feito justiça, né? Eu acho que hoje os vereadores que estão aqui pelo povo têm que mostrar a que vem hoje, né? A gente não espera nada diferente do que a cassação. A gente conta, a gente sabe que já tem acordos pré-estabelecidos, que inclusive já saíram reportagens, né? Hoje que eu fiquei meio aqui surpresa. Mas a gente ainda espera com bom senso dos vereadores que vão votar. Mesmo sendo da base do governo, que a gente acha estranho a base do governo votar a favor do partido que, politicamente, historicamente, é contra, né? Mas a gente espera que, no final, tudo dê certo. Caso isso tudo se confirme, vocês param para aqui e entram com algum recurso ou não? Eu não vou saber te dizer isso hoje, agora, neste momento. Eu vou deixar para a minha advogada depois te dizer. Porque a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer, né? Essa expectativa é frustrante para você? Se concretizar ou não? Essa do acordo? Obviamente. Obviamente. Com certeza. Porque, independentemente de acordos ou não acordos, eu acho que a justiça tem que ser feita. O que é certo é certo, o que é errado é errado. Independente de quem vai afetar ou acertar. Porque, do mesmo jeito que eu fui afetada, né? O certo seria que a justiça se fizesse. Tá certo. Vamos aguardar, então. Vamos. Muito obrigada. Boa noite. Tá certo. Obrigada, Eliane. Estamos por aqui. O vereador, que não sei se... Momento de expectativa. Vamos passar mais para cá, vereador. Claro. Vereador Chico Vilela, né? Como é que você está, nesse momento que antecede uma reunião extraordinária que diretamente lhe afeta de uma possível ou não cassação? Como é que o senhor está? Tranquilo. Consciência tranquila. Certo de que o que foi dito foi uma coisa imprópria. Mas a sessão encontrava-se, naquele momento, suspensa. O microfone desligado, deveria estar desligado e não estava. É uma vergonha, realmente, o que aconteceu, para mim, eu me sinto constrangido. Mas quem não erra na vida? Não, porque se alguém nunca errou na vida, tira a primeira pedra. Foi um erro. Foi. E aí? Mas isso é caso de cassação? Nós tivemos um caso recente, não sei se deu tanto ibope na sua emissora, de um funcionário que ofendeu o outro, dizendo nome de todo tipo. E recebeu uma advertência. Agora, eu que fui, tive uma infelicidade num cochicho meu com um colega vereador ali. E foi pego pelo microfone, que infelizmente estava aberto, não vou culpar o funcionário da casa, mas estava aberto o microfone. A sessão suspensa. Foram gravadas imagens no período em que a reunião estava suspensa. E pegou o som. Claro que alguma coisa vai ser feita. Mas teve muita gente que pegou carona, né? Para aparecer. Gente que nunca apareceu na televisão, nem falou em rádio, para dar pau em mim, agora conseguiram. Conseguiram, iam para a rádio. Mas ninguém bate em pé de árvore que não dá fruto. Bateram em mim, por quê? Seis mandatos, dois mandatos para o meu filho, oito mandatos. Me dediquei a vida inteira a ajudar as pessoas. Vou morrer pobre. Nunca ofendi uma criança na rua. Nunca levantei a mão nem a voz para ninguém aqui dentro. Fui presidente da Câmara duas vezes. Sempre tive o maior respeito pelas pessoas. As pessoas de cor negra eram os meus melhores amigos na escola. Aí inventaram uma história de racismo, que eu sou racista aonde e por quê? Isso é uma brincadeira que fizeram comigo. Isso é uma brincadeira que fizeram comigo. Só pode ser. Porque era um assunto particular entre eu e o colega vereador Ubiratã. E se tornou público. Ah, o Chico é um racista. O Chico é o pior pessoa do mundo. Eu estou aproveitando porque eu me aguentei calado até hoje. Sofria. Minha família sofreu. Eu nunca dei entrevista nenhuma nesse sentido. Estive na sua rádio. Falei muito pouco. Eu não apareci em televisão. Mas os que não gostam de mim, pegaram carona até na RBS. Saíram lá bonito, na RBS lá, tudo bonitinho. Mandavam notícia para tudo que era canal de televisão. O cara chegou para mim e disse, saiu no G1. Digo, não, saiu no G1, G2, G3, G4. Diabo que o parta, saiu em tudo que foi jornal. Por quê? Porque a mídia é que muitas vezes divulga desgrácia. Por coisa boa, a RBS não vem, Canguçu. Por coisa boa, a RBS não vem, Canguçu. Mas provavelmente hoje vai estar aqui. Provavelmente a RBS vai estar aqui. Então, fica tranquilo. Eu tenho confiança dos meus colegas vereadores. Com certeza serei absolvido. Nenhuma dúvida. Muito bem. O senhor vereador Chico Velela conversando aí com os nossos ouvintes e também com quem está aí nos acompanhando. Luiz Carlos Silva, né, o Fonsequinha. Helena Oliveira, né, que também está nos acompanhando. E a gente quer agradecer muito. Os vereadores começam a chegar aos poucos. O vereador Chico Velela foi um dos primeiros a chegar aqui no plenário. Também. E também os demais, né, que estão chegando. O vereador Arion está chegando também. A Eliane nos conversamos. Aguardando aí a advogada da Eliane. O Arion está cumprimentando o pessoal. Vamos dar uma chegadinha até lá a parte da frente, aí da Câmara de Vereadores, né. Vamos ver aí com a... Que é o presidente, né, do... Das associações dos quilombolas aqui de Canguçu. E ele está aqui. E aí? Expectativa hoje? Como é que vocês estão? Boa noite, Geraldo. Boa noite aos ouvintes da Rádio Cultura aí. Agora a gente está indo na expectativa, né. Esperando chegar o momento. E a gente está mobilizado. E é esperar agora para ver, né. Mas a gente vai sair daqui com certeza. Que satisfeito pela cassação dele. Para nós não resta nenhuma dúvida de que será isso aí mesmo, né. Segundo aí, até a própria Eliane falou, há alguns acordos, né, de votação. E de que ele hoje, e como dito também, parece muito confiante há pouquinho tempo aí, o próprio vereador Chico, com o mesmo estilo, que sempre foi o Chico, de que não será calçado. Ele está confiante de que não será calçado. Bom, o que a gente pode dizer, né. A gente sabe que isso aí dentro da política existe, né. Mas eu não confio. Eu confio na justiça, sim. E eu confio na cassação dele daqui. Que hoje ele sai daqui caçado. Essa é a minha expectativa. E até onde eu estou por dentro da coisa, eu acredito na cassação dele. Vocês entraram em contato com alguns vereadores, orientando ou solicitando voto nesse sentido ou não? A gente mobilizou. A gente trabalhou, a gente trabalhou todo esse tempo, né. Então por isso que eu digo que a gente está confiante nessa cassação dele. Muito bem. Então está aí, a gente está vendo aqui os bastidores, né. A parte inicial aí da, da, dessa votação. Cadê a Maica? Maica está por aí? Maica é ali? É ali, né? Maica. Cadê a Maica? Chega aqui, Maica, né. Mas também de líder para líder. Maica mais uma líder, né. Que também se posicionou, se manifestou. O presidente também. Qual é a expectativa de vocês? Boa noite, Geraldo. Boa noite aos ouvintes da Rádio Cultura. A nossa expectativa é que isso seja feito justiça, né. Que realmente a gente já fez todo um ato, né, de manifestação. Já fizemos uma nota de repúdio, né. Pedimos a cassação do mandato e agora a gente aguarda hoje, então, ansiosamente aqui uma decisão na Câmara de Vereadores, né. O que nós estamos falando há pouco tempo, surgiu aí uma possibilidade de uma um acordo prévio, né, de votação para que não haja a cassação. Como é que vocês analisam essa possibilidade? Olha, para a gente não chegou essa notícia, né. Mas a gente espera realmente que seja feito justiça, né, porque é uma atitude, assim, que a gente não espera, né, da sociedade. Hoje a gente faz todo um enfrentamento, né, de luta contra o racismo, contra atos misóginos, né. Então a gente sempre espera que a justiça seja feita. Tá certo. Obrigado, Maica. Vamos aguardar ele, então. E a Rádio Cultura, tudo bem? E a Rádio Cultura aqui acompanhando os bastidores, né. Vereadores estão chegando. Vereador Luciano, que é o presidente. Vereador Arion também está aqui. Como é que é o seu nome? Eu sou a Yalorixá Azuleika de Oxalá. Azuleika Azuleika de Oxalá de São Lourenço Sul. E estou aqui para acompanhar, né, a votação em busca de igualdade, né, em busca de respeito, em busca de valorização das nossas diferenças, valorização das nossas qualidades enquanto pessoas. ser humanos. Tá, digamos assim, junto, somando forças, seria assim? Somando forças em prol da igualdade, em prol que seja cumprida, né, a Constituição Federal. Obrigado, então, muita gente nos acompanhando, a Fabiane Schmidt, Karine Neitzel-Iven, a Beatriz, né, Cassação Chico Vilela, que está aqui, ela se manifestando, Beatriz Dias, na escuta daqui de Pelotas, Angela Borges, Luiz Carlos Silva, como já tinha falado, Helena Oliveira, todo esse pessoal está acompanhando aqui. Tem o vereador Madri, o vereador Arion, né, que são colegas de bancada do vereador envolvido, o vereador Chico Vilela, da bancada do PP. Como é que fica esse voto, vereador Madri? Boa tarde, Geraldo, Aline, pessoal da Cultura. Pois, olha, Geraldo, a gente tem uma coisa aqui, nós estamos conversando na nossa bancada, e a gente tem, já temos a posição, mas a gente, vamos, eu, pelo menos, não sei se o Arion vai querer falar alguma coisa ou não, mas a gente vai se preservar para a hora da votação, né, a gente pede desculpa aí à rádio, o que é uma rádio... Não, exatamente, a gente entende, eu voto é na hora, né? Sim, a rádio é uma rádio séria, uma rádio que vocês, a gente respeita muito, mas eu vou me preservar para... eu já tenho a minha posição, mas na hora de votar a gente vota e aí depois a gente pode anunciar sem problema nenhum. Tá certo? Perfeito. Uma pergunta aí depois para o Arion também, a presença do público pode influenciar, e vocês, não digo sofreram pressão, mas vocês tiveram a solicitação para definir o voto pró ou a favor, nesse período que antecedeu? Geraldo, eu quero dizer assim que fui procurado por muita gente, muitas pessoas, conversei com muita gente, né, algumas pedindo uma coisa, outras pedindo outra, né, e a gente está tranquilo, eu tenho a minha posição, não tenho problema nenhum, isso é uma coisa definida desde o começo, né, então a gente manda o pessoal, hoje mesmo, agora, hoje apertou mais, o pessoal procurando, né, hoje quando nós saímos daqui da sessão ordinária que nós tivemos hoje, até chegar lá no Panifício Espigão, foi um monte de gente me atacando, então a gente está tranquilo, a gente, como diz aquele ditado, quem trabalha, quem faz a coisa mais ou menos dentro da coerência, dentro da sua razão, não tem o porquê de estar dobrando esquina, né, Geraldo, então a gente está andando aí de cabeça, de cabeça erguida, olhando para frente sempre e procurando fazer o melhor para a nossa comunidade, então pode ter certeza que a minha votação, o meu voto sai aqui bem tranquilo, sem problema nenhum, sem ter aquela coisa assim de ranseio ou de pressão, a mim, eu sou muito de votar, não é por pressão, posso ouvir a comunidade quando tem alguma coisa, mas a pressão para mim não é o determinante, mas muitas vezes pode acontecer através de alguns políticos. Muito bem, o vereador Arião também é colega de partido, o vereador Madri deu seu posicionamento, claro que sim, o voto é na hora, mas se o vereador quiser antecipar, né? Boa tarde, Geraldo, Aline, todos que nos acompanham na Rádio Cultura, é uma satisfação, isso é, Geraldo, uma situação incômoda, né, que nós temos aqui, não queria estar aqui nesse momento para fazer um julgamento, por exemplo, dizer assim, de um colega, de um amigo, de um companheiro, né, mas é de ambos os lados, não vou dizer pressão, mas o pedido, né, o pedido de apoio é de ambos os lados, cada um se defende com as armas que tem, né, seja, tem muita, muita gente pedindo a absolvição do vereador Chico Vilela, tem outro tanto e não é pouco pedindo a condenação, e a questão democrática, ela é assim e é feita assim, nós temos com o nosso posicionamento e na hora agora, daqui a alguns minutos, na hora do voto, com certeza a gente vai se posicionar da fórmula que a nossa, que a nossa consciência manda, Geraldo. Pergunta, a pós-votação, definido o resultado, pode ficar alguma restrição, alguma mágoa para ambas as partes? De minha parte, não, eu não tenho absolutamente nada contra ninguém, né, agora, se alguém possa ter, essa pessoa não vai ser eu. Muito bem, obrigado, vereador Arion, conversando conosco, pessoal que estão chegando, vereador Luciano, presidente também, é o procurador da casa, que está aqui conosco. Já conversamos hoje pela parte da manhã, chegou a hora, chegou o dia, chegou o momento, agora é abrir a sessão e deixar acontecer com os dias. Boa noite, Geraldo, os ouvintes da Rádio Cultura, e quem nos assiste através do Facebook, já chegou a hora, a gente está aqui já na postos, ocupando os assentos, alguns vereadores estão chegando, outros já estão pela casa, circulando, alguns já ocuparam suas tribunas, a gente aguarda, vai dar início, vai abrir a sessão, vai ler os artigos correspondentes, o que pode, o que não pode na sessão, vai passar as instruções de como que vai ser dado o andamento, e após todo o rito, né, de leitura do relatório, se algum vereador desejar que seja lida alguma parte da peça, de todo o trabalho que foi desenvolvido, vai ser lido, os vereadores, cada um tem o direito a 15 minutos de manifestação, depois tem a defesa, tem duas horas para poder fazer a sua defesa, e após se encaminha para a votação e encerra o trabalho. A votação é nominal, um a um, estou com a lista já em mãos aqui, para poder ir chamando o vereador a vereador, e todos votam, inclusive eu, presidente, também voto. Então a gente vai ir conduzindo, e conforme vai dando andamento, parte a parte, a gente espera que seja uma sessão respeitosa, que seja de acordo com aquilo que a gente prega e deseja, dentro da nossa comunidade. Uma sessão respeitosa, de todas as partes, que a gente possa ter uma noite independente do que acontecer e da forma que for votada, que tenha muito respeito entre todas as partes envolvidas aqui hoje. Vereador presidente Luciano, a sessão que antecedeu, qual foi o número de vereadores? Todos estão? O senhor acredita que possa faltar algum? A gente não tinha a presença da vereadora Yasmin, que estava em viagem retornando de Brasília, e do vereador Pipa, que estava em agenda, em esteio, na Expo Inter, mas que pela manhã me ligou e disse que estaria presente na sessão. A gente está aguardando para que a gente tenha todos os vereadores. A gente precisa de, no mínimo, dez vereadores presentes para poder votar. Perfeito. Obrigado ao presidente Luciano. O pessoal está chegando por aqui. Também Paulo Bauer. A advogada chegou? Chegou a advogada, a Sibeli. A advogada também chegou. A gente vai conversar, então, com a doutora Sibeli, que está aqui conosco, pegando meio no nigerão. A câmera começa a ficar lotada. A Rádio Cultura leva todos esses bastidores para vocês. Doutora, conversamos há pouquinho tempo com a Eliane. A Eliane está naquela expectativa, normal. E você, como advogada? Hoje, nós vamos ter um confronto, né? De não que vocês hoje não se manifestam, né? Mas vão ouvir os argumentos e a defesa do colega, que é defensor, no caso, da pessoa envolvida, que é o Chico Villela. Como é que está a sua argumentação? Está boa, está tranquila, está consciente de que vai acontecer? Na verdade, né, Geraldo? Depois de todo esse processo, 90 dias, que nós já estamos dando andamento, né? Eu acredito que agora chegou o momento, na verdade, né? De os vereadores fazerem o julgamento, diante das provas, de todo o levantamento que houve da comissão, né? Claro que nós sabemos que hoje nós temos um julgamento político, em razão dos fatos que ocorreram. Mas a nossa tranquilidade está de que o processo, ele se deu totalmente transparente, né? Com a apresentação de todas as provas. Então, nós aguardamos que os vereadores hoje, né, deem uma resposta para a comunidade, que a comunidade está aguardando. Doutora, eu conversei, então, com o vereador Chico, e ele está muito seguro, não seguro de si, eu acho que esse é um ponto que qualquer um tem que ter, a segurança em si mesmo, mas sempre, desde o início, ele bate num ponto de que o microfone estava ligado, a sessão estava interrompida. Isso pode pesar? Eu acredito que não, né, Geraldo? Porque uma vez, estando aqui dentro da casa, e ele tinha ciência de que estava ocorrendo uma sessão legislativa, né? Então, eu acredito que isso não vai modificar o fato de ter ocorrido, né, as palavras que ele proferiu ou não. No nosso entender, desde o primeiro momento, é de que isso não modifica, né, a ocorrência do fato em si. Perfeito, então. Obrigado. Vamos aguardar. A noite hoje é pequena, né? Exatamente. Na verdade, nós já estamos aguardando isso desde o primeiro dia que nós, né, ingressamos aqui na casa, nós estamos aguardando para esse momento. E que, né, corra tudo conforme a legislação determina, conforme, né, o regimento da casa determina. É só isso que nós prezamos, pelo processo, né, transparente, e que tenha o resultado, mas que venha, né, a pelo menos trazer uma resposta. Perguntei para a Eliana, disse que era com você, que era a advogada. Caso o resultado não saia, ou seja, não seja por uma absorção, não seja uma condenação, vocês entram com o recurso? É que dentro do regimento, né, Geraldo, do procedimento de cassação dentro aqui da casa legislativa, ele não permite essa possibilidade, né, até porque saindo daqui hoje o resultado, ele pode ser arquivado, que é com a absorção, ou então ele ser cassado, né. Nós vamos dar continuidade dentro dos procedimentos judiciais, caso aqui não se tenha nenhum resultado que nós, como parte, desejamos. A decisão da delegacia, que representou e está no Ministério Público, já teve a decisão no Ministério Público também, essas decisões ou esses encaminhamentos, agradou a você? Sim, sim. Na esfera judicial, né, Geraldo, na esfera judicial nós temos um andamento um pouco mais diferente, né, no sentido de que lá são analisadas tecnicamente, né, a questão das provas, então isso já nos favoreceu, né, na questão de, principalmente da avaliação, na qual o promotor de justiça, Ministério Público, já inclusive denunciou o vereador, né, nos crimes imputados pelo delegado de polícia. Então, quer dizer que tanto a delegacia quanto o Ministério Público estão de acordo em representação? Exatamente. Isso já está, já recebido, inclusive, a denúncia pelo judiciário e o processo em relação a esses mesmos fatos seguirá, independentemente do resultado daqui hoje, ele seguirá na esfera judicial. Mais uma pergunta e última para você também, fica mais tranquilo. Essas decisões, tanto da delegacia quanto da promotoria, eles são anexados ao processo aqui na Câmara? Não, não, porque como eu coloquei, são esferas separadas. Mas, ela, aqui nós temos um processo administrativo, né, Geraldo? Então, o que pode ocorrer é o procedimento daqui ser anexado no processo judicial, né? Pode ser que se o promotor entender que seja pertinente para a questão de provas, ele pode requerer sim, né? Mas, encerrando aqui, como é um processo administrativo da casa, nós temos o término aqui hoje. Tá certo, obrigado, hein? As ordens, sempre que precisar, para esclarecimentos, nós estamos aqui. Perfeito, então. Doutora Sibeli, que está aqui, é a representante da Eliane, que é a envolvida. A vereadora Yasmin, eu vi, chegando por aqui. Vereadora Yasmin, né, chega aqui rapidinho. E aí, vereadora, corrida bastante grande, vindo de Brasília, Porto Alegre, mas chegou a tempo. Chegamos a tempo, sim, Geraldo. Este momento é um momento importante para a nossa comunidade canguzuense e vale todo o esforço para estar aqui presente, né? A nossa comunidade já estava esperando por uma resposta há bastante tempo e eu sempre disse, a resposta não vem da comissão, na qual eu fazia parte, né, da comissão processante, era eu de presidente, o Horacide relator e o Emerson, como componente também dessa comissão, nomes que foram sorteados lá atrás. A comissão tinha 90 dias para fazer os trabalhos e nós conseguimos acabar os trabalhos em menos tempo. Os 90 dias acabavam ali dia 12 de setembro e a gente conseguiu entregar na última segunda-feira o relatório. Isso é fruto de um trabalho intenso, né, de várias reuniões, oitivas, todos os passos que tem que ser feito, dando direito à defesa e dando direito também à pessoa que fez o pedido de cassação, né, de ser ouvido, da pessoa no Chico Vilela ter a sua defesa ouvida também. Então, a gente, de certa forma, eu estou contente por a gente ter conseguido entregar esse trabalho com um tempo, com um tempo, né, antes do tempo e hoje nós vamos ter a decisão na qual toda a casa opina, vai vir de todos os vereadores. O voto da vereadora já está definido ou ainda depende de alguma coisa? Não, o meu voto está definido. Eu aprovei o relatório junto da comissão que é pela cassação e eu vou junto do relatório porque senão eu seria contraditória, né, dentro da comissão ter uma postura e no plenário ter outra. Isso não faz parte da minha índole, não faz parte da minha forma de trabalho. O único voto aberto até agora? O único? Não, mas o meu é pela cassação. Tá certo. Obrigado, vereadora. De nada. De nada pela presença de vocês aqui. E no decorrer da semana vamos conversar sobre a sua agenda em Brasília. Ela esteve de lá. Estou gostando muito do Paulo do IFSU aqui em Canguçu. Uma batalha que já tinha cumprimentado a vereadora e estamos na torcida de que isso seja uma realidade para nós aqui. Está boa, então, vereadora. Vereadora Paulo Bauer. E aí, vereadora? Primeiro mandato como vereador, né? Já tem um, como diz assim, uma batata quente e um abacaxi para descascar, né? Sem dúvida. Boa noite, Geraldo. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura. Estamos aí numa noite inédita aqui para Canguçu, para a Câmara de Vereadores. Não creio que um fato semelhante tenha acontecido de uma cassação, né? Não sei se você que tem mais tempo... Não, né? Pela primeira vez. Houve pedidos, mas chegar a votação, a plenário, todo esse inquérito, não? Nunca evoluiu. É uma situação que a gente se encontra de julgar um colega, né? Uma situação bastante difícil que eu ainda me julgo ainda indeciso ainda. Eu tenho a minha convicção do que eu... Mas ainda vou acompanhar aqui alguns desenrolares aqui da própria defesa, da própria acusação. Conheço a Eliane, que atende aí as unidades básicas de saúde do interior, ali na Nova Gonçalves, na Santa Bárbara, lá no Eruval, e também no Iguatemi. Conheço ela há bastante tempo, né? Sei da sua lisura, sei da sua índole. E o vereador Chico Villela também. A gente sabe como é que ele é, o palavreado que muitas vezes ele utiliza e tal. Mas temos que ver, acompanhar agora o desenrolar para isso é essa sessão, né? Vereador Paulo Bauer, a votação de hoje, e não para você, dependendo do voto que você for dar na hora, os vereadores, passa pela cabeça o prejuízo político que isso possa refletir numa próxima eleição? Sem dúvida, passa sim, para isso tem que ser pesado bastante, né? O teu voto tem que ser bastante pesado, tu tem que ter uma boa convicção do que que tu vai votar a favor, pela cassação, ou contra a cassação, né? Que nós vamos votar sim pela cassação, ou não, né? Cada vereador na sua ordem alfabética, né? Eu sou o décimo segundo vereador a votar, quando chegar o meu voto ainda não vai estar definido, então a partir do meu voto poderá os outros, os mais, os outros três vereadores que votam após mim, ou seja, o vereador Horaci, o Silvio e o Biratã, que seriam os últimos três, eu sou o quarto antes, antes do final, né? Então é uma situação que chega naquela hora vai trazer muita, muitas, muito nervosismo, confesso, tô nervoso, porque a gente não tá aqui desde o início das sessões, a gente ocupou a Câmara por alguns momentos, na época do Covid, porque algum vereador, o vereador Vinho teve com Covid, outros vereadores tiveram que se asentar pela própria doença mesmo, teve casos, o vereador Vinho pegou duas vezes, inclusive, né? teve duas vezes, ou eram familiares, que eu impossibilitaria de estar em convívio conosco, depois as sessões eram, não eram presenciais, mas tive nesse período também que teve vereador que foi pra uma secretaria ou outra, então não tive convivendo permanentemente aqui, pra mim é uma situação um pouco nova, né? Pra passar por toda essa situação. Muito bem, obrigado ao vereador Paulo Bairro, ao vereador Jardel também, eu quero conversar com o vereador presidente da comissão, aliás, o relator da comissão, vereador Horaci, que, né, fez o seu, sua relatoria pela cassação. Vereador, como é que foi esta situação, muitas, oitivas, né, muitas provas, como é que foi? Bom dia, Geraldo, boa noite, Geraldo, boa noite, ouvinte da Rádio Cultura, sabe que é um momento difícil que a gente está passando, e infelizmente fizemos a nossa parte, eu como relator fiz a minha parte e tentei dar em cima dos fatos, tomamos decisão ali, fiz meu relatório e foi o que a comissão decidiu. Está bueno, Geraldo? O senhor representou pela cassação, o voto continua em plenário ou esse voto pode mudar? Eu acredito, né, que fica meio antagônico, né? Não, depois de tomar a minha decisão, a minha decisão é aquilo ali que está tomada e não tenho o que mudar. Está certo, então, obrigado, esse aí é o relator, né, da comissão. Quero agradecer o Alfredinho Domingues, a Vera Vieira Cardoso, a Nilva Nuremberg, a Riana Kurtz, a Maria Beatriz Silva de Souza, a Nilva Nuremberg, também tem, o vereador Vinho, já vamos conversar, o vereador Pipa, que estava chegando, que era a expectativa, né, Vinho? Se chegava ou se não chegava, né, Pedro? Chegou? Cheguei, cheguei. Boa noite, Geraldo, boa noite aos ouvintes da Rádio Cultura. Hoje a gente está aqui num momento difícil, né, mas eu como não sou de ficar em cima do muro e sempre busquei ter meu posicionamento dentro dessa casa, no momento que a gente é eleito pelo povo, a gente tem que ter o posicionamento. Quero deixar bem claro que vou votar contra a cassação do vereador por entender que há poucos dias atrás nós tivemos uma eleição a presidencial, onde tivemos um presidente que foi condenado, preso em várias instâncias por ato de corrupção e quando um político age de uma forma de corrupção, ele acaba prejudicando lá na área da saúde, lá na área da segurança. Então, eu tenho comigo, quem coloca o vereador dentro da casa legislativa é o povo e quem tira é o povo, ano que vem tem eleição, cada um vai poder escolher os seus representantes e a pessoa que se sentiu lesada hoje tem a justiça comum para buscar os seus direitos. Eu não estou aqui para julgar, estou preocupado sim com o nosso município de Canguçu, que estamos hoje numa luta muito grande defendendo nossos fumicultores, agora eu estava em Porto Alegre, na Expo Inter, buscando apoio aos nossos fumicultores, também a questão do leite, inclusive logo logo nós estaremos fazendo uma audiência pública aqui no município de Canguçu, para nós debater esse assunto que é muito importante também a questão do leite. E deixar bem claro, eu vereador Pipa, não sou racista, não sou machista e também não estou aqui para estar julgando os outros. Deixar bem claro que o meu voto é contra a cassação e ano que vem a comunidade vai poder julgar o vereador que teve essa fala infeliz que eu não defendo. Então, minha preocupação, Geraldo, é com o município de Canguçu. Muito bem, o senhor abriu o voto, o senhor abriu o voto é contra a cassação, o senhor quer que o vereador permaneça com o seu mandato até o fim. Prejuízo político, isso pode lhe trazer ou não? Geraldo, eu acredito que cada um tem o direito de ter o seu posicionamento e cabe à comunidade julgar. Eu não concordo com a atitude do vereador, o vereador teve a infelicidade de falar, acredito sim que nós vamos ter que buscar uma comissão de ética, dali a pouco dar uma punição para o vereador, 30 dias, 60 dias. Agora, caçar o mandato de um vereador democraticamente eleito pelo povo, eu só conto. Bem ligeiro nós vamos estar formando um STF aqui dentro da Câmara de Vereadores, um querendo caçar o outro e eu não concordo. Hoje eu vou deixar bem claro, a minha preocupação é com a população de Canguçu, Geraldo. É defender a população, defender a comunidade, defender os nossos agricultores hoje que estão passando por um momento difícil, os nossos produtores de leite. Então, eu quero deixar bem claro, eu, vereador Pipa, não sou racista, não sou machista e também não tô aqui pra julgar ninguém, eu tô aqui pra trabalhar pela comunidade de Canguçu. Muito bem, obrigado, vereador Pipa. Pois o pessoal tá se comentando, tá se manifestando aqui também na live, né? A Pâmela Leandro diz caçação já, o Alex Dutra Volteres bem colocado a questão Pipa, a Luciane Mota, muito bem vereador Pipa, a Niele Moraes, é isso aí, Pipa, né? Deixa para as urnas, a Laraine Mota Pires, não se manifestou, Davi Casarim, né? Também tá assistindo, a Lisete Telesca, também a Nara Vieira Cardoso, Alfredinho Domingos, então tá. Então, estamos pedindo pra nós deixar o vinho e o coisa pra depois, né? Não tive o eu o Diego e o vinho, né? Pra deixar pra depois, como o Jardel também ficou pra depois, né? O vereador quer começar e nós vamos então a liberar aí a o plenário, né? Pra que o pessoal possa, então, a começar aí a sua sessão, né? Vereador Ubiratã também chegou por aqui, o vereador Dudu, todos os vereadores, né? Pelo que a gente vê, estão presentes, todas as as bancadas, né? O vereador Marcelo Marono também, o vereador Emerson também, né? O vereador, a vereadora Yasmin chegou também, enfim, né? Tá toda a a todos os vereadores, né? Da Câmara estão aqui neste momento. Então, quero agradecer demais a todos vocês que estão nos acompanhando, que estão acompanhando a Rádio Cultura, neste momento importante que a nossa comunidade vive, agradecer a todos que estão se manifestando, a Yolanda Duarte, Fabiane Moraes, a Sueli Guidotti, a Priscila Roberta Cardoso Soares e nós vamos então, neste momento, né? Deixar a Aline, né? Que tenha seu lugar reservado para ficar sentado, coisa parecida e a gente vai então, na medida possível, podendo transmitir aí a situação aí. Se eu consigo chegar pro cantinho aqui, pra gente poder, se eu consigo passar por aqui e também pra vocês todos que estão nos acompanhando, então, aqui com a, opa, com a votação aí da Câmara de Vereadores aqui em Canguçu. Vamos então, vamos ver. Na primeira carta de João, capítulo 5, dos versículos 1 até 5. A fé que vence o mundo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus e quem ama? Aquele que o gerou ama também o que é dele, o que dele é nascido. Nisto, sabemos que amamos os filhos de Deus. Então, isso é o início, né? A leitura da Bíblia, que é o normal, que se usa todas as aberturas aí das reuniões da Câmara de Vereadores. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo são aqueles que crê que Jesus é o Filho de Deus. Essa é a palavra, senhor presidente. Obrigado, vereador Diego. Boa noite a todos presentes, quem nos acompanha de casa, os vereadores que aqui estão. Decreto número 1462, de 28 de agosto de 2023. Designa sessão extraordinária para o dia 30 de agosto de 2023. Luciano Zaneite Bertinetti, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Canguçu, Estado do Rio Grande do Sul, do uso de suas atribuições, são conferidas pelo artigo 24, inciso 13 da Lei Orgânica Municipal e pelo artigo 28, inciso 1º do Regimento Interno. Faz saber e promulga o seguinte decreto. Artigo 1º. Fica designada a sessão extraordinária para o dia 30 de agosto de 2023, às 18 horas, no plenário da Câmara de Vereadores, para julgamento do pedido de cassação de mandato do vereador Francisco Romeu da Silva Vilela, por quebra de decoro parlamentar. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Vereadores, Canguçu, 28 de agosto de 2023. Então, esse momento é que acontecerá da seguinte forma. Será lido o parecer da comissão processante pelo secretário Diego Volter. Após a leitura do parecer, os vereadores que entenderem terão o direito a 15 minutos de fala. Os vereadores que entenderem, e a gente coloca à disposição, que seja lida a parte do processo, o pedido, o processo está aqui conosco e o secretário também será lido pelo secretário. Após as manifestações, após as manifestações, será disponibilizado o tempo ao advogado de defesa, que terá um prazo de duas, de até duas horas para fazer suas manifestações. De início, passo a palavra ao secretário Diego Volter, para que faça a leitura do parecer da comissão. Rádio Cultura, ao vivo, direto aqui. O senhor vai ter o seu tempo de... O senhor vai ter o tempo... Eu peço que o senhor... Um impasse entre o presidente da Câmara e doutor Conrado, neste momento. O senhor vai ter o seu tempo de fala. Um impasse entre o presidente da Câmara e o doutor Conrado, no momento em que estava na abertura da Câmara, da sessão... O rito está sendo todo de acordo com a lei. O senhor vai ter o tempo de defesa no momento em que for oportunizada a palavra à defesa. O senhor presidente, uma questão de ordem, o presidente. Uma questão de ordem, o presidente. Nós estamos no regime do império da lei. Doutor Conrado, continuar. Com a palavra, peço ordem na casa, com a palavra, o secretário. Com a palavra, o secretário, peço ordem a casa. Suspendo a sessão por dois minutos. Então, neste momento, foi suspensa a sessão, o impasse de argumentação entre... Entre... Aline? 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 Nesse momento, aonde o doutor Conrado, o pessoal começa... A plateia começa a se manifestar, se a sessão não está no ar, pode ter manifestação, né? Então, há um impasse neste momento, um impasse neste momento entre o advogado doutor Conrado e o presidente da Câmara. E o presidente da Câmara. se posicionou o vereador. Você está vendo nas imagens. Se posicionou o presidente da Câmara. Viu só? Olha aí. O homem da lei tem que se comportar conforme a lei. É disso, né? O homem da lei, cumpra a lei. O senhor cumpra a lei e o negócio pedindo, então, o senhor se ante e fica quieto e deixa a sessão começar. Né? Ordem dada e acatada. Ordem dada e acatada pelo plenário da Câmara, né? Eu acho que ficou muito desligante, né? Muito desligante. Peço que tenhamos ordem na casa e que a gente consiga trabalhar de forma respeitosa entre todas as partes. Essa sessão trata extremamente de respeito. O tema principal dela é respeito. E a gente espera que a gente cumpra respeitosamente o nosso trabalho na casa de todo o entendimento. Respeitando a opinião um de cada um e assim seja essa noite aqui. Com a palavra, secretário. Farei leitura, então, do parecer da comissão processante por pedido, solicitação do presidente da casa, vereador Luciano. Câmara Municipal de Canco Sul, Estado do Rio Grande do Sul, parecer da comissão processante. Denúncia formalizada para apurar suposta quebra de decoro parlamentar do vereador Francisco Romeu da Silva Vilela. Por faltar com o decoro parlamentar ao dirigir as seguintes palavras a senhora Eliane durante sessão ordinária do legislativo no dia cinco de junho de dois mil e vinte e três. Essa negrinha é puta, puta, filha do Zeca. Oriunda da representação da senhora Eliane Pereira Rocha. Presidente, vereadora Yasmin Rolof-Rutz, relator, vereador Horacite Souza Teixeira, membro da comissão, o vereador Emerson Enzel Machado. É o seguinte relatório. A denúncia foi incluída na pauta da sessão imediata no dia doze de junho do ano de dois mil e vinte e três. Na forma do disposto no artigo quinto, inciso segundo do decreto lei número duzentos e um barra sessenta e sete, para ser lida e consultada a Câmara sobre sua admissibilidade. O plenário recebeu a denúncia por suposta quebra de decoro parlamentar, por proferir as seguintes palavras durante sessão ordinária do legislativo no dia cinco de junho do ano de dois mil e vinte e três. Essa negrinha é puta, puta filha do Zeca, supostamente direcionada a senhora Eliane Pereira Ruch, ora representante, conduta, esta tipificada no artigo sexto, inciso primeiro, a linha B da resolução trinta e cinco de vinte e três de outubro do ano de dois mil e oito. A denúncia foi admitida em doze de junho do ano de dois mil e vinte e três pelo voto favorável de sete vereadores registrados em votação pelo processo simbólico. Admitida a denúncia foi composta a comissão processante. Foram sorteados o vereador Ildo Fensky, eleito presidente da comissão processante e os vereadores Horaci de Souza Teixeira, eleito relator e Emerson Enzi Machado. Em razão da licença do mandato por motivo de saúde do vereador Ildo Fensky, no dia catorze de junho do ano de dois mil e vinte e três, realizou-se novo sorteio entre os vereadores presentes, sendo sorteada a vereador Yasmin Rolovutz escolhida presidente da comissão. Notificou-se o vereador Francisco Romeu da Silva Vilela, no dia quinze de junho do ano de dois mil e vinte e três, para apresentar defesa no prazo de dez dias, bem como indicar provas e arrolar testemunhas. o denunciado apresentou defesa prévia no dia vinte e três de junho do ano de dois mil e vinte e três, na qual alegou em síntese que a denúncia deveria ter sido recebida pelo voto de dois terços dos vereadores, conforme prevê o artigo oitenta e seis da Constituição Federal, que trata do processo de cassação de mandatário do Poder Executivo Federal. A suspensão da vereadora, presidente da comissão processante, por ter se manifestado contrariamente ao racismo. Misto Joni, Genia e a quem comenta sobre pornografia no parlamento e no mérito, alega que ao proferir a frase essa negrinha é puta, puta filha do Zeca, não estaria se dirigindo a denunciante, pois ela não é negrinha e muito menos puta. Termos usados pelo calcídico que subscreveu a defesa. Ademais, o vereador Francisco Romeu da Silva Vilela sustenta que durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Canguçu, ao se expressar com as palavras essa negrinha é puta, puta filha do Zeca, estava se referindo a um vídeo pornográfico. Ao final, requereu que haja o acolhimento das preliminares e no mérito, o arquivamento do processo. Relatório, comissão processante, folhas setenta e seis até oitenta e quatro. Esta comissão decide, pela continuidade do trâmite até a deliberação final em plenário, com comunicação ao vereador Francisco Romeu da Silva Vilela, folha oitenta e cinco. Para a instrução do processo, a comissão intima o vereador Francisco Romeu da Silva Vilela, para depoimento no dia doze de julho, com comunicação ao denunciado em cinco de sete, protocolado pelo procurador do denunciado, pedido de adiamento, tendo em vista sua atuação em defesa no Tribunal de Júri de Encruzilhado do Sul, aprazada para a mesma data. Pedido foi acatado pela comissão em ata de folha noventa e cinco, constando nova data para o depoimento e oitiva das testemunhas, sendo onze de julho de dois mil e vinte e três, às dezoito horas, restando intimado o vereador em sete de sete do ano de dois mil e vinte e três, conforme folha noventa e seis. Na data mencionada, o assessor do vereador Francisco Vilela acostou o atestado médico pelo não comparecimento. Nenhuma testemunha compareceu oitiva conforme ata número quatro do ano de dois mil e vinte e três, de folha cento e trinta e um. Constatado o não comparecimento do vereador Francisco Vilela, bem como de suas testemunhas, é decidida a reconvocação para o próximo dia quatro de agosto, às duas horas. No dia quatro de agosto do corrente ano, atendendo a intimação desta comissão, presente o vereador Francisco Romeu da Silva Vilela, acompanhado seu advogado, doutor Conrado Hernani Bento Neto, OAB número treze mil quatrocentos e oitenta e três, e na presença da advogada da defesa, doutora Sibeli Cardoso Bernardes, OAB número cento e vinte e dois, cento e vinte e dois mil cento e cinco, comparecem para depoimento, Alex Silveira da Silva, Paulo Ricardo Nunes Perchim, Ionir Dutra Maloe, Márcio José Milek, Renato de Assis Marques Morales, David do Santos Casarim, José de Moura Goulart e Sônia Maria Amaral Vilque, os quais, em síntese, esclarecem o que se segue. Alex Silveira da Silva, soube dos fatos através de redes sociais, o que sabe, o que sabe dos fatos é que recebeu um vídeo contendo imagens dos vereadores Francisco Vilela e o Biratã Cardoso, conversando a respeito de um vídeo recebido por Chico, não procurou o vídeo completo na TV Câmara, quando perguntado se na conversa foi apontada alguma pessoa na plateia, disse que não, que conhece a senhora Eliane e que esta é de cor branca e casada, não havendo ligação entre as falas do vereador e ela, que foi colega do vereador Francisco Vilela, enquanto cumpria seu mandato na Casa Legislativa e, em momento algum, presenciou falas ofensivas a qualquer pessoa. Questionado sobre advérbio de lugar adequado a se utilizar sobre uma pessoa que está distante, disse que o correto seria aquela, e não esta, como o que foi utilizado pelo vereador. Paulo Ricardo Nunes Perchim. Soube dos fatos através de redes sociais. O que sabe dos fatos é que recebeu um vídeo contendo imagens dos vereadores Francisco Vilela e o Biratã Cardoso, conversando a respeito de um vídeo recebido por Francisco Vilela. Não procurou um vídeo completo em câmara. Quando perguntado se na conversa foi apontada alguma pessoa na plateia, disse que não sabe, não sabe precisar, pois no vídeo não aparece, que não conhece a senhora Eliane e apenas sabe as suas, as duas versões apresentadas, tanto a da senhora Eliane, como a do vereador Francisco Vilela. que foi referida às ofensas a uma pessoa de cor negra, e a ofendida está qualificada em sede policial como sendo da cor branca, que nunca presenciou falas ofensivas a qualquer pessoa. Questionado sobre adverbo de lugar, adequado a se utilizar sobre uma pessoa que está distante, disse que o correto seria aquela, e não esta, como o que está utilizado pelo vereador. Ionir Dutramalué. Por que ele foi dito, por ele, foi dito que soube dos fatos através das redes sociais? O que sabe dos fatos é que recebeu um vídeo contendo imagens dos vereadores Francisco Vilela e o Biratã Cardoso conversando a respeito de um vídeo recebido por Francisco Vilela. Não procurou o vídeo completo na TV Câmara, relatou que a senhora Eliane, inclusive, foi vizinha do vereador desconhecendo qualquer motivo para ofendê-la. Que foi referida as ofensas a uma pessoa de cor negra e a ofendida está qualificada em sede policial como sendo de cor branca. Que nunca presenciou falas ofensivas a qualquer pessoa, que sempre foi uma pessoa de bem, que Francisco Vilela nunca foi uma pessoa racista, pois cumprimenta a todos nos eventos que frequenta. Questionado sobre adverbo de lugar, adequado a se utilizar sobre uma pessoa que está distante, disse que o correto seria aquela e não esta como que foi utilizado pelo vereador. Márcio José Milek, na condição de informante, disse que soube dos fatos através das redes sociais. O que sabe dos fatos é que recebeu um vídeo contendo imagens dos vereadores Francisco Vilela, seu sogro, e o Biratã Cardoso conversando a respeito de um vídeo recebido por Francisco Vilela, que não vê problema algum no que foi dito pelo vereador e não procurou o vídeo completo na TV Câmara. Relatou que a senhora Eliane inclusive foi vizinha do vereador, desconhecendo qualquer motivo para ofendê-la. Que foi referida às ofensas a uma pessoa de cor negra e a ofendida está qualificada em sede policial como sendo de cor branca. Que estavam falando de um vídeo viralizado em redes sociais de uma moça e um rapaz em uma escada. Que nunca presenciou falas ofensivas a qualquer pessoa que sempre foi uma pessoa de bem. Que Francisco Vilela nunca foi uma pessoa racista, pois cumprimenta a todos nos eventos que frequenta. Questionado sobre advérbio de lugar adequado a se utilizar sobre uma pessoa que está distante, disse que o correto seria aquela e não esta, como que foi utilizado pelo vereador. Renato de Assis Marques Morales, disse que soube dos fatos através de redes sociais. O que sabe dos fatos é que recebeu um vídeo contendo imagens dos vereadores Francisco Vilela e o Biratã Cardoso, conversando a respeito de um vídeo recebido por Francisco Vilela. Que não soube o que ocorreu, que não, perdão, que não sabe o que ocorreu. Que foi referida às ofensas a uma pessoa da cor negra e a ofendida está qualificada em sede policial como sendo da cor branca. Que estavam falando de um vídeo viralizado em redes sociais de uma moça e um rapaz em uma escada. Que nunca presenciou falas ofensivas a qualquer pessoa. Que sempre foi uma pessoa de bem. Que Francisco Vilela nunca foi uma pessoa racista. Questionado sobre advérbio de lugar, adequado a se utilizar sobre uma pessoa que está distante, disse que o correto seria aquela e não esta, como que foi utilizado pelo vereador. Davi dos Santos Casarim. Na condição de informante, por ele, foi dito que soube dos fatos através de redes sociais. O que sabe dos fatos é que recebeu um vídeo contendo imagens dos vereadores Francisco Vilela e o Biratã Cardoso, conversando a respeito de um vídeo recebido por Francisco Vilela. Que não sabe o que ocorreu e não procurou o vídeo completo na TV Câmara. Que foi referida às ofensas a uma pessoa da cor negra. E a ofendida está qualificada em sede policial como sendo de cor branca. Que estavam falando de um vídeo viralizado em redes sociais de uma moça e um rapaz em uma escada. Que nunca presenciou falas ofensivas a qualquer pessoa que sempre foi uma pessoa de bem. Que Francisco Vilela nunca foi uma pessoa racista. Questionado sobre adverbo de lugar adequado a se utilizar sobre uma pessoa que está distante, disse que o correto seria aquela e não esta. Como que foi utilizado pelo vereador? O que sabe dos fatos é que recebeu um vídeo contendo imagens dos vereadores Francisco Vilela e o Biratã Cardoso. Conversando a respeito de um vídeo recebido por Francisco Vilela. Que não sabe o que ocorreu e não procurou o vídeo completo na TV Câmara. Que é negro e considera o vereador um irmão. Que frequenta a casa do informante com humildade e respeito. Não sendo verídicas as acusações de racismo. Que nunca presenciou falas ofensivas a qualquer pessoa. Que sempre foi uma pessoa de bem. Que Francisco Vilela nunca foi uma pessoa racista. Sônia Maria Amaral Vilque. Questionada sobre os fatos. Disse que soube dos fatos através de redes sociais. O que sabe dos fatos é que recebeu um vídeo contendo imagens dos vereadores Francisco Vilela e o Biratã Cardoso. Conversando a respeito de um vídeo recebido por Francisco Vilela. Que não viu nada demais nas falas proferidas e não procurou o vídeo na TV Câmara. completo na TV Câmara. Relata. Que não se sente ofendida pelas palavras pelo fato de ser pelo fato de ser, segundo o vereador, um vídeo de relações sexuais explícitas. Que nunca presenciou falas ofensivas a qualquer pessoa. Que as falas não foram direcionadas a Eliane. direcionadas sobre advérbio de lugar. Pelo fato de o vereador não utilizar o advérbio aquela. Que nunca presenciou falas ofensivas. A qualquer pessoa. Que sempre foi uma pessoa de bem. Que Francisco Vilela nunca foi uma pessoa racista. No dia 9 de agosto do corrente ano. Aconteceu a oitiva das testemunhas. Luiz Paulo Barbosa Almeida. E o Webster John Mota Vilela. Bem como o depoimento do vereador Francisco Romeu da Silva Vilela. Acompanhado de seu advogado, doutor Conrado Hernani Bento, neto AB número 13.483. E na presença da advogada de defesa, doutora Sibeli Cardoso Bernardes, OAB número 122.155. Os quais, em síntese, esclareceram o que se segue. Luiz Paulo Barbosa Almeida. Disse que soube dos fatos através das redes sociais. O que sabe dos fatos é que recebeu um vídeo contendo imagens dos vereadores Francisco Vilela e o Birata Cardoso. Conversando a respeito de um vídeo recebido por Francisco Vilela. que não vê o fato ocorrido de forma que as demais pessoas, que tem vários alcunhas e é chamado de negrão, acha que tudo isso é frescura, que foi referida as ofensas a uma pessoa de cor negra e ofendida, está qualificada em sede policial como sendo de cor branca. Relata que não foram citados nomes, então não há como afirmar que o vereador se referiu Eliane e existem várias pessoas de Alcunha Zeca, que estavam falando de um vídeo viralizado em redes sociais de uma moça e um rapaz em uma escada, que nunca presenciou falas ofensivas a qualquer pessoa, que sempre foi uma pessoa de bem, que Francisco Vilela nunca foi uma pessoa racista. Webster John Mota Vilela, filho do vereador Francisco Vilela, na condição de informante, disse que soube dos fatos através das redes sociais. O que sabe dos fatos é que recebeu um vídeo contendo imagens dos vereadores Francisco Vilela e o Biratã Cardoso conversando a respeito de um vídeo recebido por Francisco Vilela. Não procurou o vídeo completo na TV Câmara, apenas acompanhou pelas redes e RBS. Relatou que a senhora Eliane, inclusive, foi vizinha do vereador, desconhecendo qualquer motivo para ofendê-la, que foi referida às ofensas a uma pessoa de cor negra e a ofendida é branca, que estavam falando de um vídeo viralizado em redes sociais. E uma moça e um rapaz em uma escada, que comentou com seu pai e este disse que havia feito um comentário sobre o vídeo, viralizado enquanto a sessão está suspensa. Nunca presenciou falas ofensivas a qualquer pessoa, que sempre foi uma pessoa de bem, que Francisco Vilela nunca foi uma pessoa racista, pois cumprimenta a todos nos eventos que frequenta. Que seu pai não tinha a intenção de ofender ninguém, que esta situação afetou a toda a família. Questionado sobre adverbio de lugar, adequado a se utilizar sobre uma pessoa que está distante, disse que o correto seria aquela e não esta, como o que foi utilizado pelo vereador. Francisco Romeu da Silva Vilela. Presta depoimento perante a comissão, em síntese, alega que no dia da sessão, do dia 5 de 6 do ano de 2023, estava conversando com seu colega o Biratã, que este estava chateado pela suspensão da sessão, pois atrasaria tudo. Que falava com o Biratã sobre um videozinho que viu que estava em seu celular. O vídeo, o vídeo e que estava com o celular na mão. Apenas comentou com o Biratã que não o deu ouvidos. Não assistiram o vídeo na sessão, não sabe informar o nome dos envolvidos, não, no vídeo, achava que se tratava de vídeo profissional. Que apenas imaginou que se tratava de pessoa conhecida, conhecida sua, que seria a filha de uma pessoa que se chama Zeca. Que imaginava que estava com os microfones desligados e falava em segredo com o Biratã. Conhece a representante desde criança, não possui relação de amizade, que sabe que o nome do pai dela é José, mas desconhece apelidos. Nunca imaginou que fosse ofendê-la com as falas e que não possui motivos para ofender quaisquer pessoas que estivessem no plenário aquele dia. Que em seis mandatos nunca ofendeu ninguém. Alega que sabia que poderia ter desligado o microfone. Aquele dia estava ligado na mesa do vereador Biratã. Que estavam se segredando, acredito que seja segredando, né? Relata que comentava de um vídeo onde uma moça e um rapaz praticam relações sexuais. Que Eliane é da cor branca e que nunca chamou o pai da reclamante de Zeca. Mesmo trabalhando juntos na empresa Consulate. que se refere a esta e não aquela e que não sabe precisar onde estava a senhora Eliane. Se emocionou tratando de doenças na família, relembrando as vaias que sofreu que jamais se referiu à plateia. Não foram apresentadas as alegações finais pela defesa. Conclusões. A acusação contra o réu tem como ponto de vista que na ocasião em que ocorreu o intervalo da sessão, o senhor Francisco Romeu da Silva Villela se dirigiu ao vereador Biratã Cardoso Rodrigues e proferiu a seguinte frase. Essa negrinha é puta, puta, filha do Zeca. Giza-se que Zeca é conhecido como pai da representante. Ou seja, as palavras ofensivas foram direcionadas à pessoa da senhora Eliane. Sendo assim, teria transcorrido em quebra de decoro parlamentar. Previsto no artigo 6º, inciso 1º, a linha B da resolução 35 de 23 de outubro de 2008. A defesa sustenta que ao proferir a frase essa negrinha é puta, puta, filha do Zeca, não estaria se dirigindo à denunciante, pois ela não é negrinha e muito menos puta. Termos usados pelo calcídico que subscreve a defesa. Ademais, o vereador Francisco Romeu da Silva Villela sustenta que, durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Canguçu, ao se expressar com as palavras, essa negrinha é puta, puta, filha do Zeca, estava se referindo a um vídeo pornográfico. Também alega que a denunciante está fazendo suposições, presunções, conveniências, despidas de qualquer prova e escora que o vereador é inviolável por suas opiniões. Palavras e votos no exercício do mandato. De todo modo, no nosso entender, a versão sustentada pelo vereador para justificar sua conduta não encontra suporte no conjunto probatório. Ao contrário, os documentos acostados, bem como o laudo pericial, constante no relatório de investigação, análise e transcrição de áudio, folha 119, barra 121, levam a firme convicção que o vereador Francisco Romeu da Silva Villela transcorreu em quebra de decoro parlamentar nesta Casa Legislativa, justificando a cassação do seu mandato. As testemunhas apresentadas pela defesa foram apenas de cunho abonatório, revelando fatos idênticos, conforme resta degravado acima, não sabendo estas precisar acerca dos fatos apontados na representação. Tampouco se deram ao trabalho de verificar a íntegra da sessão legislativa do dia 5 de 6, prejudicando assim seu pleno conhecimento para com os fatos. Em seus depoimentos, as testemunhas questionadas pela defesa acerca da colocação do adverbo de lugar essa, que de acordo com as normas brasileiras da língua portuguesa, se refere a algo ou alguém que se encontra perto do locutor e aquela de algo ou alguém que estaria longe do locutor. Concordaram com a defesa que, em tal situação, o vereador não se dirigia à senhora Eliane, pelo fato de estar longe do vereador, no momento em que ocorreu o fato. No entanto, consta no relatório de investigação análise e transcrição do áudio, folha 119, barra 121, após perícia de áudio e vídeo, o que, o que anexo abaixo? Estado do Rio Grande do Sul, Polícia Civil, Delegacia de Canguçu, inquérito policial número 35, 354, barra 2023, barra 152.011. Está bastante ruim aqui a cópia, mas me parece que a palavra seja indubitavelmente, ambos falavam anteriormente sobre seus colegas Jardel Souza de Oliveira e Horacício de Souza Teixeira, fazendo comentários sobre uma suposta demagogia de ambos. Em um momento específico, o vereador Francisco Alcunha Chico Vilela olha para a plateia e parece ver Jardel aproximando da vítima, o que desencadeia o comentário acima transcrito, acredito. Mediante a oitiva da vítima, obteve-se a informação de que o pai dela, de nome José Francisco Barcelos Pereira, é conhecido por todos pelo apelido de Zeca. O vídeo em questão foi devidamente cortado, utilizando-se para isso o programa, é um nome inglês, agora está difícil, formate alguma coisa, mas está muito borrado. Afim de que pudesse ter compatibilidade de formato e tamanho com os sistemas SPI e EPROC? É o relatório. Canguçu, 15 de junho do ano de 2023, Serviço de Investigação de Delegacia de Canguçu, Lucas Pereira da Fonseca, inspetor de polícia, Gustavo Alves Andrade, inspetor de polícia. Afim de esclarecer o ocorrido, com exatidão, utilizou-se ferramenta de aprimoramento de áudio disponível no sistema VLC Media Player, aumentando e tratando os tons agudos e graves e obtendo com clareza as seguintes falas. Vereador Obiratã, tem que fazer a demagogia dele. O Jardel, não. O Jardel, não vamos se entregar. Vereador Francisco, esse Horaci também. Ó, o Jardel, aquela negrinha é puta puta, que é um raio, filha do Zeca. Vereador Obiratã, qual é, senhor? Áudio interrompido. Delegacia de Polícia de Canguçu, Rua Teófilo de Matos, 55 Canguçu. Conforme descrito no relatório acima anexado, indubitavelmente os vereadores Francisco Vilela e Obiratã Rodrigues falavam de seus colegas Jardel Oliveira e Horaci de Souza Teixeira, de modo que parece ver Jardel aproximando-se da senhora Eliane, o que teria desencadeado o comentário esse Horaci também. Ó, o Jardel, aquela negrinha é puta puta, que é um raio, filha do Zeca. Ao serem somadas tais falas presentes no enquete policial de número 354-2023, 152-011, a A ao conjunto probatório consiste em elemento seguro para formar uma convicção. A alegação apresentada pela defesa de que se trata de vídeos pornográficos e não se referir à senhora Eliane não possui base probatória, uma vez que o próprio inquérito derruba tal argumento, visto que, como acima descrito e anexado às imagens do próprio inquérito, constatou-se que, diante do contexto e das ações realizadas pelo vereador e seu colega, não condizem que a visualização de vídeo ou que se tratasse de referências a alguma pornografia. Não bastasse tudo isso, é fato notório que a defesa utiliza de imagens de uma mulher que teve seu vídeo íntimo vazado sem seu consentimento, a fim de justificar tal conduta dentro da Casa Legislativa, incorrendo em crime. Conforme disposto no artigo 208, inciso C do CP, oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática, pornografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contém a cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática sem consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia, incluído pela Lei nº 13.718, de 2018. Tal conduta não deixa de caracterizar-se como quebra de decoro parlamentar pelo fato de constranger e até ofender as mulheres presentes na sessão, não sendo a Casa Legislativa um local adequado para assistir e comentar sobre pornozinhos. Palavra utilizada pelo vereador. Com relação a todas as provas encontradas, restou demonstrado que o vereador Francisco Romeu da Silva Villela não teve comportamento compatível com a ética e o decoro exigidos por um parlamentar. Nesta esteira de raciocínio, é certo que a sua presença no seio do Parlamento mancha a dignidade desta Casa, que está obrigada a respeitar a ordem constitucional que lhe atribui responsabilidades na condução e na manutenção da democracia representativa. Um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Pelo exposto, considerando que é dever desta comissão emitir um parecer conclusivo sobre a acusação, entende-se pela procedência da acusação relativamente à infração que é imputada ao réu por proferir durante sessão ordinária do Legislativo no dia 5 de junho do ano de 2023, essa negrinha é puta puta filha do Zeca, a senhora Eliane Pereira Rusch, com fulcro no artigo 7º, inciso 1º, no Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, e artigo 328 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Canguçu, solicitando ao presidente da Câmara a convocação de sessão de julgamento. Canguçu, 28 de agosto do ano de 2023, a comissão processante, vereadora Yasmin Rolofuts, presidente. Abro a palavra aos vereadores. Os vereadores que quiserem fazer o uso do seu tempo, está à disposição o tempo. Com a palavra, vereador Jardel. Se algum quiser fazer o uso da leitura de alguma parte da peça processual, está à disposição também. Com a palavra, vereador Jardel. Senhor presidente, senhores vereadores, a todas as demais autoridades que aqui estão, aos que nos acompanham presencialmente aqui nessa casa hoje e também aos que nos acompanham sempre pela TV Câmara, é um dia que nós não queríamos estar aqui. Não queríamos estar aqui. Esta casa legislativa vive um momento triste de sua história e, primeiramente, presidente, minha solidariedade à Vossa Excelência e à mesa e dizer que o processo foi conduzido conforme diz as normas. Minha solidariedade à comissão também, porque a gente acompanhou toda a situação que veio ocorrendo desde o dia do fatídico. Que nós ouvimos aqui hoje, novamente, várias vezes, essas palavras tristes e decadentes em pleno ano de 2023. O relatório está aí. Foi feito. E, coincidentemente, o relatório é igual ou parecido ou no mesmo sentido do que é o relatório do inquérito da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, que tem, na Delegacia de Canguçu, profissionais qualificados, profissionais que nós, aqui nessa casa, reconhecemos, que estão trabalhando dentro das suas virtudes e seus objetivos. Pois o relatório diz o que aconteceu aqui nessa casa. E eu estou aqui falando, inclusive, porque fui citado, lá no inquérito, porque vamos deixar bem claro como aconteceu. Uma votação aqui, onde o grupo de técnicos em enfermagem do município de Canguçu, na maioria, ou quase 100% de mulheres, solicitava desta casa aqui o apoio em relação às suas reivindicações. Enfermeiras, profissionais, que durante a pandemia, nós, pelo menos eu e a grande maioria, tratamos como heróis que estavam nos salvando vidas e salvaram vidas. Que estavam trabalhando e, muitas vezes, não podiam ir em casa para não levar o vírus para os seus familiares. Eliane, que muitas vezes tinham que se isolar em quartinhos, se isolar da família, para não levar o vírus aos seus pais idosos em casa. Pois estavam aqui e a Eliane estava aqui também. E após a nossa reunião aqui, que foi votada um projeto de interesse da categoria, o vereador Horaci pediu a suspensão da reunião. E eu, quando foi suspensa a reunião, o presidente suspendeu a reunião e disse a seguinte frase, não podemos se entregar. Eu não considero, com todo respeito e data a vênia, não considero que isso seja uma frase demagógica. Pois a luta deve ser sempre vivida e nós nunca podemos nos entregar. Mas, num momento ali, alguém disse assim, olha, vereador Jardel, fazer demagogia dizendo uma frase, não podemos se entregar. Comentário, a vereadora Yasmin estava ali, se despedindo da Eliane. E eu levanto e também vou me despedir da Eliane e do grupo que estava ali. E nesse momento ouvimos essa frase trágica, diria com certeza, triste. E digo mais uma vez, ninguém está aqui hoje feliz de ter que ter essa responsabilidade de votar, de um jeito ou do outro. Ninguém está feliz aqui. Mas é o que está na lei. E o que se está fazendo aqui hoje nada mais é do que cumprir o que está na lei. De cumprir o que diz a nossa legislação. De votar. E nós, como vereadores, quando vamos de casa em casa pedir o voto e pedir o apoio do eleitor, senhores vereadores, todos nós sabemos. Nós nos comprometemos um com um. Chegamos na casa lá, as pessoas nos recebem. E nós fizemos o nosso, entregamos o nosso panfleto, fizemos o nosso discurso, pedimos o voto e pedimos um voto de confiança para as pessoas. E as pessoas, mesmo não gostando de política, que hoje a grande parte da população não acredita mais na política. Mas eu tenho a honra de dizer que mesmo não sendo natural deste município, mas aqui nenhuma porta se fechou para mim e foi recebido em todas as casas com muito carinho e muita atenção. E aqui nesta casa, nós temos que respeitar também. nada pessoal contra colega nenhum, mas realmente foi algo que chocou. Porque nós, como vereadores, temos a obrigação de representar o nome de Canguçu. Nós estamos aqui recebendo o salário pago com os impostos da população. E temos sim obrigação, não é favor nosso, é obrigação nós respeitarmos o nome de Canguçu. E o nome de Canguçu foi para as mídias de todo o país. De forma negativa, vamos ser bem sinceros, não adianta a gente estar aqui se iludindo. Foi de forma negativa. E amanhã, provavelmente, estará de novo ligado a uma notícia ruim. Seja qual for o resultado aqui hoje, a notícia não é boa, envolvendo o nome do nosso município. Eu venho acompanhando ao longo do tempo e respeito a todos os profissionais, defensor do vereador Francisco Villela, eu acho que a história do vídeo pornô aqui nessa Câmara só piorou a situação de todo mundo. Porque nos botou todo mundo nos botou todo mundo numa situação horrível. Horrível. E vamos ser sinceros, graças a Deus, que não é verdade que estavam vendo um filme pornô aqui nessa casa. Graças a Deus. Porque não é lugar também de ver filme pornô. Graças a Deus, não era. mas aí a negação e nós sabemos que o preconceito existe há muito tempo. Desde que o mundo é mundo, se nós formos olharmos lá na Bíblia, Jesus Cristo deu todos os exemplos contra o preconceito. Em todos os sentidos. Mas eu vejo muitas vezes que a nossa humanidade que tem Jesus Cristo como líder, somos uma civilização cristã. Nosso calendário é cristão, mas nós muitas vezes não seguimos os bons exemplos de Jesus Cristo. Porque lá os exemplos são contra o preconceito. E aqui nessa casa nós vamos sempre, e eu já usei várias vezes essa tribuna muito antes do acontecido, nos colocar, e eu vou me colocar sempre contra qualquer tipo de preconceito. Porque todos somos iguais. Todos somos iguais. mas sabemos que o preconceito, o racismo estrutural, o preconceito com as mulheres existe e não podemos negar. Então, a negação me deixa essa preocupação, porque quando a gente não aceita o que está acontecendo, a tendência muitas vezes é que os fatos se repitam. e por que muitas vezes as pessoas se decepcionam com a política? Por quê? Vereador Paulo, que eu sei que gosta da política, da boa política, as pessoas se decepcionam, Paulo, senhor vereador e demais. Porque os políticos muitas vezes acham que podem contar uma história e vamos contar essa história e está tudo bem e vamos convencer todo mundo que essa história está correta. Não é só aqui, é geral. e por isso que o político muitas vezes é tratado da forma como é hoje, que ninguém acredita mais. Na minha opinião, mas aí é só uma opinião e eu, como vereador, tenho essa opinião, é de que se os fatos desde o início tivessem sido tratados assim, conforme foram, aconteceu tal coisa, errei, teria suas consequências? Claro que teria. Mas a negação me preocupa com todo respeito, porque evidentemente cada um toma a sua decisão. O relatório da Polícia Civil é muito parecido, idêntico ao relatório aqui dos senhores vereadores. E eu confio na Polícia Civil e confio nos colegas também. Eu também faço parte de comissão e sei que é muito difícil trabalhar numa comissão, porque a gente sabe que as coisas têm suas barreiras, assim como a comissão aqui também teve. o vereador é inviolável nas suas palavras, nos seus votos, mas até em decisão concreta e cristalina do Supremo Tribunal Federal que a inviolabilidade é quando o parlamentar está tratando de assuntos referentes ao seu mandato. Não é uma inviolabilidade absoluta. Isso é claro e cristalino. eu, senhor presidente, queria dizer também que hoje aqui talvez seja um julgamento mais político do que verdadeiramente em relação à legislação. Aí, claro, os advogados que estão aqui nessa casa, doutor Conrado, doutor Jari e os demais, doutora Sibeli, todos sabem que esse julgamento jurídico vai acontecer lá nas mãos do juiz. Está analisando, vai aplicar a lei vai absorver, vai condenar, enfim. Eu, como agente político, quero fazer no registro. Cobrei hoje aqui nessa casa dificuldades em relação a quem mora no interior, as estradas abandonadas, a saúde do município. Cobrei hoje aqui nessa casa mais atenção do governo municipal de Canguçu, da prefeitura. Por que que estou dizendo isso? Porque de vez em quando a gente vê que o governo se mexe. E nas últimas horas, o governo se mexeu. A prefeitura, hoje vimos aqui um grande número de secretários, todos bem-vindos aqui, como sempre serão. Mas o poder público, o poder executivo se mexeu. Se mexeu para fazer o seu movimento. Que errado não está, é a democracia. Mas eu pedi aqui hoje, senhores vereadores, e peço novamente que o governo tem essa vontade que tem demonstrado nas últimas 48 horas de interferir até nas decisões e é coisa da política, faz parte. Não há problema. Mas que ele tem essa vontade também para resolver os problemas da população de Canguçu. Da população de Canguçu. Fizemos aqui nessa casa, senhor presidente, algum tempo atrás e hoje falamos sobre isso também, uma grande audiência pública com o plenário lotado como está aqui para tratar sobre assuntos importantes. Transporte coletivo, onde as pessoas no interior não têm, muitas vezes, horário de ônibus disponível. Vem ao longo dos anos, cada vez menos as pessoas tendo condições. Hoje não temos pontes no interior. Eu digo aqui e provo, lugares que não têm ponte para as crianças irem para a escola. Há mais de dois anos. E nós cobramos aqui e nos sentimos muitas vezes impotentes porque o governo não se mexe, mas só se mexe quando tem algum interesse político. Então, faço aqui a cobrança como fiz hoje e faço aqui para ficar gravado nessa sessão que o governo tenha mais vontade de política. Porque nas últimas 48 horas, vamos ser sinceros, o governo se mexeu bastante. Eu, repito aqui, presidente, está encerrando meu tempo, que é um momento difícil, não há ninguém aqui feliz que estamos todos tristes e só poderíamos estar mesmo ouvindo as palavras que nós ouvimos ali repetidas e repetidas que o vereador Diego foi obrigado a ler ali porque nem ele tem certeza gostaria de ler aquelas palavras ali e nenhum de nós queria escutar aquelas palavras. Eu não me animo nem a repetir aqui, mas a vida da Eliane foi mudada e nós temos sim a obrigação de nos colocarmos no lugar das pessoas. Se fosse uma mãe minha, uma irmã minha ou alguém da nossa família, como nós nos sentiríamos? No outro dia, toda a imprensa colocando o nome da Eliane, que foi chamada aqui desse nome que eu vou me negar a dizer. Nós temos que nos colocar no lugar das pessoas. Essa é a nossa função, porque poderia ser qualquer um da nossa família sendo aqui ofendido de graça, porque eu quero repetir aqui, não houve naquele dia anteriormente o fato, nenhum atrito. Estavam aqui os funcionários públicos da saúde, heróis da pandemia, lutando pelos seus direitos e não houve nenhuma briga anterior. Houve uma agressão gratuita e mais uma vez minha solidariedade. Eliane. Obrigado. Obrigado, vereador Jardel. Ainda à disposição à fala dos vereadores. Nenhum vereador mais inscrito. Passo a palavra então à defesa. Doutor Conrado, tenha a bondade de usar a tribuna, peço a ordem à casa. Eu dou tempo de até duas horas para fazer a sua explanação. condenai-o, condenai-o, condenai-o. Ordem, ordem na casa por gentileza. Quem já leu o livro santo conheceu o que é preciso, entendeu o paraíso que era um lugar aço e tanto, na realidade o encanto dos tempos de antigamente. Ali não havia doente, todo mundo era sadio. Céu e campo, mato e rio e primavera somente. Que beleza de lugar, diz a sagrada escritura, tudo de graça, água pura, sem nada incomodar, sem imposto para pagar, sem as filas, sem bandido, sem congresso, sem partido, ontem e hoje. E amanhã, no meio disso, a maçã, que era o fruto proibido. É o bicho mais burro, o homem, pois tudo corria bem, ninguém roubava ninguém, ninguém trocava de nome, ninguém morria de fome, nem havia disse o que disse. Foi preciso que existisse um asmo nesse canal. Adão comeu a maçã, embora Deus proibisse. E a gente logo imagina, pois logo foi de improviso, a sombra do paraíso, coberto pela neblina, a Eva, um florão de China, o pai Adão cabeludo, índio grosso, sem estudo, desajeitado, sem roupa, viu a maçã dando sopa e comeu, com casca e tudo. E formou-se a confusão. Depois desse desacato, a Eva se foi ao mato e logo atrás o Adão. Resultado, a punição que tanto transtorno encerra, veio a doença, veio a guerra, veio a miséria, a ganância e formou-se a discordância nos quatro cantos da terra. E o senhor disse ao Adão, já ruído pelo desgosto, tu vais com o suor do teu rosto comer de hoje em diante o pão, sentir frio, dormir no chão. A vida será uma luta, daí toda a lida bruta decretada a cada um, vivemos nesse zum zum só por causa de uma fluta. E foi criado o inferno, o verão, a primavera, o medo, a mentira, a fera, a geada, o frio do inverno. Além disso, o Padre Eterno deixou que eu me sofresse, que amasse, que envelhecesse e vivesse do serviço. E depois de tudo isso, só ia ao céu, quem merecesse. E seguiu a mesma farra, numa verdadeira afronta e ninguém pagava a conta cantando que nem cigarra, concordiona com guitarra, a coisa seguiu fervendo. Deus terminou compreendendo, ante a falta de respeito, que a seguir daquele jeito, o inferno acabava enchendo. E mandou o nosso Senhor, o menino de Belém, que a cada Natal vem trazer carinho e amor. Mas o homem pecador, ao qual o ouro seduz, não quis compreender a luz da fé e da fraternidade. Jesus falava em bondade e o pregaram numa cruz. Diz a Sagrada Escritura e a gente acredita nela que o autor da mensagem bela de carinho e de ternura, o que trazia uma apura em todas as dimensões, o autor de mil sermões de campanha de escampado, acabou crucificado no meio de dois ladrões. No meio de dois ladrões. Senhor presidente, senhores vereadores de todas as bancadas, plateia presente, autoridades, eu tenho a vos dizer com todo o respeito que eu não venho aqui defender as palavras do vereador Chico Villela. Eu não venho defender as palavras do Chico Villela porque eu fui quatro mandatos de vereador nessa casa. fui presidente desse poder, jamais disse palavras como o vereador disse e jamais ouvi dizerem palavras como o vereador disse também. Não venho defender as palavras dele com toda certeza. Não são palavras a serem ditas dentro desse poder legislativo. Não. Não são palavras. Mas o que ele está sendo julgado aqui não é pelas palavras que ele disse. é se ele acusou, se ele ofendeu a senhora Eliane ou não. Alô, atenção. desculpa, senhora plateia presente, me esqueci de diminuir o volume, mas eu peço as opostas excelências que o mesmo exemplo que aconteceu, que está acontecendo, nós temos que julgar de acordo com a consciência, de acordo com os fatos. Eu respeito muito o vereador Jardel. Tenho uma maior admiração por vossa excelência. O senhor é formado em direito. Temos vereadores aqui com formação em direito, sim. Agora, nós temos que saber, vereador Jardel, que a polícia civil, com todo o respeito, nos merece. Ela não tem, não teve o contraditório sobre o que disse a polícia e a polícia errou no seu relatório também, porque a... Ordem, ordem. se acalme, se acalme, pessoal, se acalme, se acalme, não precisa rir, nós estamos falando sobre assuntos sérios aqui, você nem se me tem... Ordem, ordem, pessoal, senão eu vou ter que suspender a sessão. O senhor não consegue o processo todo que eu não tenho comigo? Não. Se alguém quiser me ajudar na defesa aqui, estou aceitando. Não tem problema nenhum. Se acharem que não é adequada, nós temos que ver, nós temos que ver o limite da acusação. O limite da acusação. É isso que importa. O restante, eu quero dizer aqui para todos que estão aqui presentes, tenho amigos aqui, eu sou contra, absolutamente contra o racismo. Sou absolutamente contra o racismo. Não, no microfone, não, eu tenho 66 anos de idade e quero dizer que tenho amigos aqui que recebi em diversas ocasiões defendi em muitos processos, tenho grandes amizades e sou, tenho irmãs, irmãos criados comigo da raça negra e são meus irmãos. de qualquer maneira, apesar dessa ironia de vocês, de parte, não de todos, respeito à maioria dos todos que sabem ouvir, eu quero dizer que eu fui, eu tive quatro mandatos de vereador nessa casa e aqui eu tenho a alegria de retornar dessa tribuna, não com orgulho de defender palavras, não, não vou defender as palavras do vereador Chico Villela, eu vou defender aqui o fato de que ele não ofendeu a senhora Eliane e tenho grande consideração pela senhora Eliane também. Agora, admitir-se que ele ofendeu a senhora Eliane é um contrasenso, é um contrasenso pelo amor de Deus, que ele seja julgado pelas palavras que ele disse e não digo que não o seja e deve ser, pode ser, pelas palavras que disse, não por acusação a uma pessoa específica, porque a plateia estava com muitas pessoas aqui, a plateia tinha muitas pessoas aqui, o vereador não citou o nome de ninguém, foi infeliz, muito infeliz, desastrado, com toda certeza ao proferir palavras impróprias e mais desastrado ainda quando, ao se referir a um vídeo, vereador, a um vídeo, a uma postagem nas redes sociais se dirigir a um vídeo pornográfico. Vossa Excelência já está defasado, hoje em dia se trata de, não se trata mais de pornografia, vereador, hoje em dia são vídeos adultos, conteúdos adultos, a prostituição hoje em dia no Brasil é permitida. Então, essas são realidades novas. O que que acontece? O senhor foi infeliz, disse inadvertidamente, e nós temos que ver, vereador Jardel, vejo aqui o vereador Dudu, com formação em direito, não sei quais os outros colegas aqui têm formação em direito, nós temos que ver a intenção da pessoa, se a intenção é de ofender alguém ou não. O dolo é quando a pessoa tem a intenção, a culpa é quando a pessoa não tem a intenção de ofender a pessoa. E me parece, com todo o respeito, a comissão, que eu também não tenho, a gente, brigam as ideias, as pessoas não brigam, não brigam os integrantes, a comissão não analisou adequadamente, porque o fulcro da questão é se o vereador ofendeu a senhora Eliane ou não. E aqui eu entendo, posso estar errado, não sou dono da verdade também, eu entendo pela experiência que eu tenho na advocacia, pela experiência que eu tenho na lógica do raciocínio, pela experiência que eu tenho em anos de vida, que não há uma acusação contra a senhora Eliane, que eu entendo que seja, digo aqui com toda a franqueza, os agentes de saúde merecem toda a nossa admiração, merecem toda a nossa gratidão. No entanto, não podemos dizer que o vereador, ao proferir as palavras que proferiu, tem ofendido a senhora Eliane. Mas eu quero contar aqui para a vossa excelência, como eu tenho um tempo, um tempo que me é concedido por lei, que eu tive a honra aqui de integrar esse poder dilativo e ocupar atribuições de status nessa casa também como líder de bancada, membro de comissão, e tive todo esse problema que vocês estão tendo hoje. E tem mais, vereador Jardel, vem a minha memória aqui, incontáveis vezes que eu estive aqui nesse plenário participando do tribunal do júri. O senhor sabia que tinha tribunal do júri aqui nessa casa? O senhor conhece o senhor, o senhor, deixa eu ver se eu me lembro dele agora, é um caso de racismo que teve em Cão Sul há muitos anos atrás e é que eu defendi aqui o João Adir Furtado Brum. Está em Piratini. É o caso mais emblemático que eu vi, defendi o João Adir Furtado Brum aqui, afrodescendente, envolvido num caso de tentativa de homicídio gravíssimo aqui no Arvorito e eu defendi aqui com muito orgulho João Adir Furtado Brum. Foi absolvido. Aqui essa câmara era muito menor, defendi o João Adir Furtado Brum aqui num dos muitos julgamentos que ocorreram aqui nesse plenário. Eu, acho que faz mais de 40 anos. Mas o João Adir, lá no terceiro distrito, ele, como negro, tinha um baile de branco, tinha um baile de brancos e negro não podia entrar. Não podia entrar no Arvorito. E o João Adir foi no baile, era numa escola e lá tinha dois cidadãos afrodescendentes casados com brancas. Exatamente os dois que impediram que entrasse. E deu a briga exatamente com os dois afrodescendentes, com o João Adir. O João Adir foi agredido, se defendeu, deu um tiro feriu um dos cidadãos, foi processado e veio a ser absolvido aqui no Tribunal do Júlio, defendido por mim. Defendido por mim. João Adir Furtado Brum, que é do conhecimento ali do vereador Jardel, tem um ponto de táxi de fronte ao foro em Arim e Piratini. Aqui nesse plenário, muitas vezes nós tivemos julgamentos da justiça desportiva. então essa casa aqui é a casa do povo, eu quero dizer aqui que é a casa do povo mesmo. Aqui júris populares, foram incontáveis sessões do Tribunal de Justiça Esportiva, eventos maiúsculos de Canguçu, aqui nesta casa. Esta aqui é a casa do povo que eu tenho orgulho de ter participado por quatro mandatos. Concorri a prefeito do meu município e admira todos os vereadores que estão aqui. Admira todos os vereadores que estão aqui. Aqui nessa casa nós vemos também infinitas, infinitáveis reuniões de entidades sociais, entidades culturais, entidades filantrópicas. Por quê? Porque é a casa do povo sim. E vamos ser bem francos aqui, o povo não é correto, só o povo não acerta tão sempre. Ninguém pode acertar sempre na vida. E lhes digo mais, um erro que um cada um de nós possa cometer não pode apagar toda uma vida que nós temos. Eu posso errar? Claro que posso. Posso não estar agradando a cada um e todos vós? Também posso. Sei que agrado a muitos que estão aqui. Desagrado a outros? É uma pena. Mas também eu quero dizer o seguinte, o advogado é indispensável à administração da justiça. O vereador Chico Villela não pode ser punido ou absolvido aqui sem a presença do advogado. Não me queiro mal por causa disso. Eu vejo ali a minha querida amiga, a Lia, advogada também, que orgulha a nossa categoria, mas é assim, vereador, doutora Lia. O advogado é indispensável à administração da justiça e no seu ministério privado o advogado presta serviço público e exerce função social. Então, toda unanimidade, já disse alguém, é burra, nós temos que ter o contraditório para que nós cheguemos a uma conclusão razoável. Não é só uma opinião, eu pergunto, o vereador Chico Villela é racista? Alguém acha que não? Me diga que não, quem acha que não aqui dentro dessa casa? Todo mundo acha que ele é racista? 67 anos de idade, seis mandatos de vereador, 512 votos, trazido aqui para dentro desta casa pelo voto popular, se fosse racista não estava aqui. ordem, pessoal. Se fosse racista não estava aqui. Uma palavra, se fosse uma japonesinha no vídeo que ele viu, dizia japonesinha, se fosse alemazinha diria alemazinha. Claro que eu estou aqui para defender ele. Lógico, eu sou o defensor. piora o que, rapaz? Fica quieto que não sabe nada. Ordem, ordem. Entre o dito e o feito sempre vale mais o feito do que o dito. Entre o dito e o feito sempre vale mais o feito do que o dito. O vereador Chico Villela falou... Ordem, ordem. Segura o tempo do doutor. Eu vou pedir ordem à casa, senão vou ter que suspender a sessão. Gente, o advogado vai falar, vai provocar, vai estar fazendo o que está fazendo com a plateia para vocês responderem e tumultuarem. Então deixem ele falar e assim a gente vai... Não, senhor presidente, eu não estou aqui para tumultuar coisa nenhuma. O senhor... Eu não estou aqui para tumultuar coisa nenhuma. Pode... Pode colocar... Ordem, ordem. Podem colocar na... Na ata. Ordem, pessoal. Eu não estou aqui para provocar ninguém. Voltando ao tempo... Não estou aqui... O senhor foi infeliz quando o senhor falou. Eu não estou aqui para provocar ninguém e nem para criar confusão nessa casa. Eu estou aqui para defender o vereador Chico Villela que é um vereador que me parece com todo respeito. Com todo... Com todo respeito que o vereador foi acusado, gravemente acusado, severamente acusado e tem o dever, pelo menos, de ser defendido. Não estamos criando confusão, tumulto, nem coisa nenhuma, nem provocando ninguém. Eu só estou aqui fazendo a defesa do vereador. Então, eu acho que o senhor foi infeliz ao se manifestar dessa maneira. O que nós estamos analisando aqui, então, é se o vereador Chico Villela, ao proferir as palavras repetidas e repetidas e ditas e repetidas tantas vezes aqui, ele ofendeu a senhora Eliane. Eu vejo que não, porque ele não cita o nome. Eu digo, eu pergunto e me respondo, já a senhora Eliane é uma pessoa da cor branca. Ela é uma pessoa da cor branca e para haver uma ofensa racial tem que ser utilizada a cor quanto uma pessoa da cor, seja ela da cor negra ou de outra cor, vermelha. Mas a dona Eliane é da cor branca. Como é que o vereador Chico Villela teria a intenção de ofender a senhora Eliane utilizando as palavras que utilizou não se referindo a uma pessoa branca? Se fosse, se a senhora filha do Zeca branca, estaria identificando a senhora Eliane? Mas não identificou? me causou muita surpresa não ter sido lido o depoimento do vereador Ubiratã na Polícia Civil. O vereador Ubiratã é a pessoa com quem o vereador Chico Villela conversou naquele dia. A comissão, digo, a comissão não querer ouvir, pedir para ouvir a dona Eliane, não quiseram ouvir, pedir para ouvir o vereador Ubiratã, também não quiseram ouvir. Eu lhes pergunto, nós temos aqui 15 vereadores, o vereador Chico Villela falou com o senhor vereador Pipa, falou com o senhor o vereador Chico Villela? Não? Falou com os outros vereadores? Falou com o vereador Dudu? Foi com o senhor? Não foi com o vereador Ubiratã? Não seria o vereador Ubiratã que poderia dizer o que realmente aconteceu aqui dentro dessa casa? Aqui nós não estamos falando de um processo transcendental, de um processo fantasmagórico, de um processo hipotético. Foi uma questão que aconteceu dentro dessa Câmara que os vereadores estavam presentes e a única pessoa, a única pessoa com quem o vereador falou foi com o vereador Ubiratã Cardoso Rodrigues. Esse sim pode esclarecer a verdade do que foi dito e mais ninguém. Foi tudo gravado. Ninguém que estava no plenário ouviu. A senhora Eliane que está ali que merece o meu respeito não ouviu nada aquele dia. Ninguém que estava no plenário ouviu, nem os senhores vereadores. Foi uma gravação e uma armação feita contra o vereador porque tiraram da gravação e publicaram nas redes sociais. Era muito bom, seria muito bom a bem da verdade que a presidência se debruçasse em saber de onde saiu essa gravação porque eu acho o vereador Maron que saiu aqui dentro desta casa mesmo. não, ao vivo não foi porque as pessoas se retiraram daqui mas eu digo as postagens nas redes sociais. O vereador Ubiratã ouvido na ouvido na polícia está aqui? Está aqui? Perguntado pelo senhor delegado e aqui um detalhe o seguinte na dúvida já é dito até pela comissão com a parecida assessoria jurídica que na dúvida se admite uma acusação. Isso acontece no poder judiciário processo do júri por isso acontecem tantas denúncias no judiciário e tantas absolvições porque na dúvida é para a sociedade beneficiar a sociedade e por no julgamento a dúvida beneficia o acusado. Mas vejamos o que diz o vereador Ubiratã perguntado pelo delegado se estava presente que estava presente na sessão da Câmara no dia 5 de junho de 2023 que estava sentado ao lado do vereador Francisco Vilela que no momento da pausa da reunião a reunião estava suspensa o vereador Chico Vilela não tinha intenção de que aquelas palavras fossem ouvidas por quem quer que seja a não ser pelo vereador Ubiratã que também não lhe deu importância os mais jovens não sabem mas as pessoas vão pegando uma idade mais avançada e começam a falar até sozinho e muitas vezes falam bobagem também só se chega aqui só se chega aqui com o voto popular aqui não chega ninguém que faz arruaça baderna grito para ganhar voto só chega com voto aqui nessa casa 512 votos e não é a primeira vez é a sexta vez não querem votar nele quem não quiser que não vote mas ele tem 512 votos e merece o respeito e o direito de estar nessa casa por 512 votos porque a lei a constituição federal nos diz que todo o poder emano do povo em seu nome será exercido através dos seus representantes legais e já vou dizer mais a vocês nós estamos crivados de criminosos dentro do congresso nacional estamos crivados de pessoas desonestas em outras instâncias de poder aqui nesta casa eu tenho a honra tenho a honra dizer que eu confio nos senhores vereadores em todos eles que desonestos não são não são desonestos claro que não não tem aqui em Canguçu não tem corrupção no poder legislativo erros pode ter sim claro que sim e vou dizer mais a inimiga da verdade não é a mentira inimiga da verdade é a convicção as pessoas podem errar por convicção os votos cada um vai ter o seu e cada um tem a sua convicção quem achar que o vereador Chico Villela ofendeu a senhora Eliane que vote pela cassação agora quem entender que ele não não ofendeu a senhora Eliane que vote pela absolvição e se quiserem puni-lo pelas palavras que ele disse inadequadas impróprias para o poder legislativo que o punam pelas palavras que ele disse mas não pela ofensa senhor Eliane e digo mais a cada um e a todos vós vereadores nós temos que ter uma gradação como existe no código penal de punições de acordo com a infração o código penal tem a previsão de punição máxima para os crimes contra a vida então tem que haver na legislação penal é dito que não há crime sem lei que o defina e nem pena sem a prévia comunicação legal ninguém pode ser punido sem uma previsão legal a construção federal nos ensina que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei então imaginemos o seguinte um vereador que profere palavras vai ser punido com cassação e o que for traficante e o que for um homicida e o que for um genocida e o que for um estuprador essa gradação é que está faltando dentro da câmara de vereadores para julgar de acordo com as infrações praticadas como acontece no código penal brasileiro como acontece nos códigos penais pelo mundo afora não há uma previsão legal de de cassação por opinião palavras e votos pelo contrário há uma garantia constitucional de que de que o vereador é inviolável por suas opiniões palavras e votos no âmbito do território municipal é o que diz a lei é o que diz a construção a carta magna vereador meu querido amigo vereador jardel o supremo tribunal federal tem dado maus exemplos nesse país de rasgar a constituição o senhor sabe disso os deputados federais os senadores fazem o que fazem dizem o que dizem agem como agem e nada lhes acontece ou estou falando uma inverdade aqui estou falando uma inverdade ou não opiniões palavras e votos dizem chamam de ladrão cada um e todos seja presidente seja o que for chamam do que bem entende e chamam das maiores ofensas piores que se possa ouvir através dos meios de comunicação que se tem pelo país afora estou falando uma verdade não dizem tudo que a patifaria dentro do congresso nacional e alguém é punido por opinião palavra e voto ninguém é punido coisa nenhuma e mais são pegos com aviões carregados de cocaína dentro das suas fazendas e o supremo tribunal federal passa a mão por cima infrações das mais diversas das maiores crimes é dito e sabido no congresso nacional se olhar para um lado tem bandido se olhar para outro lado tem bandido também se olhar para cima tem as pessoas estão lá com a imunidade parlamentar e tem lá o supremo tribunal federal dando a eles o suporte que eles precisam para se perpetuarem lá dentro daquela casa e os poderes se unirem para levar vantagem aqui não tem não, aqui não tem claro que não o que é que disse o vereador Ubiratã Coro das Rodrigues então, vereador Ubiratã que estava presente na sessão da câmara do dia 5 de junho de 2023 que estava sentado ao lado do vereador Francisco Vilaella que no momento da pausa da reunião o vereador Francisco chegou próximo ao depoente e disse essa negrinha é blá 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 que já foi dito aqui já faz vezes que nesse momento viu que não eram palavras corretas está ali o vereador dizendo o vereador Ubiratã estou dizendo exatamente o que o vereador disse que viu que naquele momento não eram palavras corretas e eu repito que não eram palavras corretas também e o vereador Chico Vilaella sabe porque tem consciência que não eram corretas também e todos sabem que não eram corretas também e o que é que fez o vereador Ubiratã Cardoso Rodrigues viu que não eram palavras corretas para serem proferidas e saiu não comentou não deu assunto para o vereador Chico Vilaella que é colega do vereador e seguidamente ele fala com o depoente que às vezes nem presta atenção e aqui estou dizendo porque naquele momento quando ouviu as palavras sentiu-se constrangido e deixou o local foi o que está dito aqui então o vereador Ubiratã o vereador Chico Vilaella falou da senhora Eliane comentou com o senhor da senhora Eliane o senhor identificou nas palavras dele que ele estivesse se referindo a senhora Eliane então como é que ele pode ser condenado nesta casa por ofender a senhora Eliane sem ter ele se referido a senhora Eliane ou quem sabe ou quem sabe as palavras dos ilustres vereadores não tem nenhum valor aqui dentro dessa casa a polícia errou também quando degravou o vereador quando degravou porque a representação aqui é uma e a polícia deu uma versão totalmente diferente por quê? porque a polícia não merece tanta confiança assim não eu já defendi muita gente vou dizer para vossas excelências estão aqui muita gente agredida pela polícia normalmente afrodescendentes normalmente afrodescendentes que a polícia pega bate agride isso acontece porque eu sou advogado há 43 anos de idade e vou lhes dizer o que eu vi escrito em delegacia de polícia para os amigos os favores da lei para os inimigos os rigores da lei para os indiferentes a lei não é segredo nenhum que cidadão afrodescendente pobre andando pelas ruas das capitais ou de pequenas cidades são abordados e invariavelmente agredidos por autoridades isso é ou não é verdade o que eu estou dizendo é claro que eu estou contando que eu defendo eu defendo vou lá defender e acusar autoridade eu vou lhe mostrar onde é que errou vereador vereador olha aqui o que diz a representação na degravação para ver como uma palavra muda tudo eu não estou inventando absolutamente nada está aqui a representação está ali a minha colega que representa a dona Eliane esta esta pessoa não é aquela pessoa está aqui quando a autoridade policial nomeia um um cidadão para fazer a transcrição ele erra deliberadamente para botar aquela pessoa como consta no relatório da polícia isso vai ser visto no judiciário com toda certeza mas está aqui na representação eu não estou inventando absolutamente nada esta pessoa aqui a quem se referiu virador chico vilela com o celular na mão esta pessoa é isso isso e aquilo esta e já na transcrição aqui virador se o senhor usou a palavra aqui quando a polícia vai fazer a degravação bota aquela aquela deliberadamente para fazer o que normalmente eles fazem punir buscar a punição só que o judiciário não entra nessa jogada então quem quiser ouvir a gravação vai ver que a polícia se equivocou nesse ponto de vista então por que que se explorou tanto nas gravações que vou passar daqui um pouquinho os depoimentos para que as pessoas tomem conhecimento do que aconteceu quando fala nesta esta esta o virador está falando com o piratã esta pessoa esta pessoa que estão me dizendo esta aqui não aquela lá se tivesse que falar alguém sobre aquela seria aquela distante quando eu falo num advérbio de lugar esta este copo está aqui eu estou dizendo me referindo a um local que eu estou este copo aqui tem uma água pura boa aquela água que está lá adiante é de uma cacimba que eu não conheço é um advérbio de lugar como que eu vou me dirigir esta aqui me referindo aquela lá vejam bem Zeca José meu pai era José Bento José Moreira Bento muitos chamavam ele de Zeca Bento Zeca em Canguçu Zeca em Canguçu existem dezenas ou centenas José é o nome mas espere um pouquinho eu me surpreendi os vereadores aqui que trabalham com a lei vereador Dudu vereador Jardel os demais vereadores eu estou falando que tem informação em direito doutora Lia em nenhum momento e eu digo aqui com todo respeito em nenhum momento em nenhum lugar em nenhum momento em nenhum lugar a senhora Eliane e nem perante a comissão ela alegou mas em nenhum momento ela provou que o pai dela tivesse o apelo de Zeca o ônus da prova o ônus da prova de acordo com a lei compete a quem alega em nenhum momento durante a instrução do processo de cassação houve a prova de que o pai dela tenha o apelido de Zeca e Zeca nós temos incontáveis pessoas em Canguçu com o apelido de Zeca então ao referir com todo respeito o nome Zeca não quer dizer que fosse o pai da senhora Eliane por que que seria se ela é da cor branca ele não se refere a uma pessoa da cor branca se ela não tem as características que ele referiu indevidamente aqui é uma pessoa casada mãe de família que razão teria o vereador Chico de Vilela de se referir a essa pessoa respeitada e respeitável da maneira que ele se referiu está aqui o vereador Ubiratã dizendo que não foi para ela ele está dizendo que não foi para ela que razão que pode haver para admitir se tenha sido em desfavor dela nenhuma Zeca ora Zeca Zeca nós temos uns quantos aqui meu pai era Zeca chamava até de Zé Galinha para saber porque ele criava galinha e nunca se ofendeu disso em outras épocas foi tabelhão da cidade de qualquer maneira para esclarecer melhor essa situação eu vou pedir aqui ao ao David que passe aqui os depoimentos que foram efetuados durante a instrução e que eu não vou passar trechos deles todos para que todos tomem conhecimento do que aconteceu sobre as testemunhas que foram ouvidas aqui David pode passar o depoimento das testemunhas por gentileza se for mais difícil então começamos pelo seguinte David é o vereador Alex Silva ex-vereador dessa casa advogado sobre a fala do vereador Chico Vilela no dia 5 de junho ele falava com quem? com o vereador Ubiratã naquele momento como diz na própria na própria na própria representação os trabalhos da câmara estavam suspensos ou não? me parece que sim e há pouco ouvi ouvi no relatório ali que estava o senhor está aqui na câmara o vereador Chico Vilela tem assento naquela posição sim o vereador Ubiratã tem assento naquela outra posição sim da bancada do PP pelo que se vê nos vídeos o senhor pode ver que a plateia estava desse lado aqui? sim ele se referiu a uma pessoa na fala dele ele fala de uma pessoa da cor branca ou negra? negra negra o vereador Chico Vilela ele discutia com alguém naquele ambiente que o senhor vê falando com o vereador Ubiratã ele ofendia alguém da plateia pelo que o senhor via na fala dele com o vereador Ubiratã? não, não eu só via ele referia essa frase que a pouco o colega comentou ele acenava para alguém da plateia que o senhor viu? não não o senhor conhece a senhora Eliane Pireira Roche? conheço na fala do vereador Francisco Vilela para o vereador Ubiratã o senhor identifica que ele tenha se referindo a senhora Eliane ele fala o nome da senhora Eliane? não a senhora Eliane é da cor branca ou era da cor negra? eu sempre sempre achei que era da cor branca tem no processo uma qualificação que eu lhe passo as suas mãos que está no processo ali? aonde nós temos aqui ela se identificando perante a polícia de que cor ela se identifica ali embaixo? branca ela é da cor branca então? sim então o vereador Chico Vilela ao se referir a uma pessoa da cor negra poderia estar se referindo a senhora Eliane sendo da cor branca? não acredito não nós temos no português os advérbios e temos dentre eles o advérbio de lugar quando o senhor é formado em direito advogado quando eu me refiro este copo está aqui aqui eu estou me referindo como um advérbio de lugar no local em que eu estou se eu fosse me referir a um copo que está lá naquela terceira fila eu diria este copo ou aquele copo? aquele copo se ele se referisse a senhora Eliane que estava sentada lá ele teria que se refirir aquela para se refir a alguém da plateia? para o vereador do Biratã? se utilizasse o verbo certo sim aquela pessoa não a esta pessoa com essa fala do vereador Chico o senhor identifica que ele estivesse ofendendo alguém da plateia? não me parece que na postagem que eu vi que ele tenha se referido a alguém que estivesse aqui o senhor se considera então? eu me considero como negro eu me considerei o senhor tem orgulho dessa coisa? eu tenho orgulho cara eu tenho orgulho de ser negrão só eu digo se me chamar de negão no meio da rua não estou nem aí cara é um orgulho para mim sobre a fala do vereador Chico Pilela o senhor falou há pouco ele identifica alguma pessoa quem ele se reportava que estivesse aqui dentro do plenário ou só falava com o vereador? eu acho que falava com o vereador atrás do outro eu não vi nome de tratar vamos dizer da pessoa apontou para alguém? não apontou não quando o senhor vê o vereador Chico Pilela falando com o vereador Ibratã o senhor acha que está se referindo a alguém da plateia ou a imagem que tem no celular? alguma imagem do celular o senhor considera o vereador Chico Pilela uma pessoa racista? para mim não o senhor viu o vídeo onde o vereador Chico Pilela conversa com o vereador Ibratã se dirige ao vereador Ibratã? vi vi ouvi viu ouviu? sim o senhor viu o vereador falando dá uma pausinha para a plateia esse é o ex-vereador Davi Casarim professor de português ele é funcionário do povo municipal é que está falando ali professor do vereador aqui Marum é que está prestando depoimento não vi ali a conversa ele está ali do vereador o senhor do vereador é a a a a a a a a o o senhor é professor também? sim em termos de advérbio de lugar pois não ele está assentado com o vereador naquele local e fala esta ele está se referindo a esta aqui no local daquele que está ali ou alguém da plateia? no caso ali que ele estava se se referindo a aquela que está ali quando se for falar no vídeo alguém da plateia será aquela? com certeza o senhor vê no vídeo ele fazer alguma referência a alguém que está na plateia? não o senhor conhece a dona Eliane? conheço a dona Eliane é casada? casada é branca ou negra? branca 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 ao falar esta negrinha isso e aquilo ele poderia estar se referindo a senhora Eliane? ou não? claro que não né senhor José o senhor é uma a sua cor qual é seu José? hã? qual é seu José Agulardi? eu sou negra o senhor é negro? sim o senhor tem orgulho da sua cor? graças a Deus podemos dar com todo mundo e honra a minha cor por isso eu estou aqui né doutor? sim senhor o senhor se dá muito bem com o vereador Chico Vilela? muito bem há anos há quantos anos? mais de 40 anos dentro da minha casa lá de veia lá o senhor tem que idade? eu estou com uns 70 69 e o vereador Chico Vilela tem uma idade parecida com o senhor? sim o Chico Vilela doutor eu vou assim me desculpe eu tiro um pouco do seu tempo não mas é um cara que ele chega lá na nossa casa ele tem de casa amostra com nós toma café exclusivo da nossa comunidade ele ajuda muito né ele chega lá a nossa comunidade é costura de moreno costura de negro vamos dizer bem franco né hoje não pode falar a palavra mas eu posso falar porque eu sou e orgulho a minha cor né e o Chico Vilela chega lá entra pra cozinha abraça minha mulher abraça a outra abraça a outra tudo a mesma coisa eu considero o Chico Vilela o meu irmão o cara aqui é da comunidade o cara quer ter amizade com todo mundo né e um cara que eu acho no meu ponto de vista é um cara sério sério que chega lá tá abraçando a mulher da gente a mim as outras tudo ali normalmente nunca se viu maldade eu jamais acredito que o senhor Chico ia ter uma palavra de ofensa contra ninguém né eu acho que ele é uma pessoa para mim excelente né muito bom como racista não se eu fosse racista não dava pra ser da minha esposa negra na nossa comunidade não avisa de uma festa não é doutor tomando cerveja no meu escopo o senhor viu naquela fita ele ofendendo alguém que estivesse no plenário da câmara sentado ali eu não vi nada ele ofende alguém da plateia ou fala sobre alguém que ele está falando aqui não não fala sobre ninguém não ofendeu ninguém que estivesse na plateia não e nem citou o nome de ninguém e não falou o nome de ninguém o vereador Francisco ao segredar ali em baixo tom para o vereador o Biratã ele poderia estar se referindo a ela que estava lá na plateia ou não claro que não né doutor então a dona Eliane ela é casada é da cor branca o senhor conclui que o vereador Chico Willian não tenha se referido a ela sim certamente que não porque se eu tivesse se referido a ela se eu sentisse alguma coisa diferente eu não estava aqui né doutor a dona Eliane é da cor branca ou da cor preta que o senhor conheça eu considero branca considero branca instantinho quem é quem é quem é o depoimento de agora agora aí aonde ela oi oi o vereador o vereador é um advogado Leonir 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 é o que está depondo ali a respeito do que ele entende do que tem acontecido só quer pegar ela se qualifica na polícia e o senhor está identificando exatamente como ela seja como é sim aqui consta branca consta branca ele ou se referir a uma negrinha esta negrinha ele está se referindo a uma pessoa da cor afrodescendente da cor morena preta preta sim é coisa lógica sim a lógica jurídica nos obriga e o português também nos obriga a concluir dessa maneira ou não sim então ele não poderia estar se referindo a senhora Eliane da cor branca acredito que não e no vídeo que o senhor viu e que circulou nas redes ele falava exclusivamente com o vereador o viratã ou se referia a alguém da plateia olha e ele se direcionou ao vereador naquele momento ele fez fazia um apontamento para alguém da plateia não ele estava com o celular na mão celular na mão a sessão está suspensa sim aparentemente no intervalo o momento é de descontração aparentemente no vídeo o senhor vê o vereador Chico Vilela apontar para alguém da plateia não ele se dirige ao o viratã ele se dirige ao vereador o viratã com o celular sim o senhor é formado em direito sim nós temos na linguagem os advérbios sim o advérbio de lugar esta negrinha aqui é isso e aquilo ele está dizendo a esta do celular ou dizendo aquela que está na plateia esta está próximo aquela está distante então ele estava se referindo a alguma coisa acredito que sim tanto que ele está com o celular na mão sim na fala do vereador ele se refere o nome de alguém não ele ele se refere a uma pessoa da cor negra a dona Eliane é da cor branca a dona Eliane é casada ou solteira que eu saiba casada a dona Eliane tem uma reputação de pessoa honesta o senhor sabe acredito que sim até onde eu sei sempre foi uma excelente profissional no vídeo corte esse inclusive se refere a representação o vereador insultando alguém da plateia aprentando para alguém da plateia não ele ele se inclinou para o lado do vereador não vi ele apontar para ninguém o senhor viu entrevista na rádio na rádio cultura onde a dona Eliane estava junto com a colega advogada e da entrevista vi no momento em que ela foi dada algum tempo depois o senhor recorda que ela tenha dito que num primeiro momento ela pensou que a pessoa ofendida que ela disse que foi ofendida pelo Chico seria uma pessoa de raça da cor negra colega dela e não ela sim ela disse isso na entrevista o senhor conhece muitos zecas zecas conheço uns quantos sim dezenas de zecas dezenas a sua visão ao referir a palavra zeca e a cor morena cor negra essa negrinha é isso e aquilo alguém da cor branca poderia ainda que seja que fosse filha de uma pessoa de alcunha zeca atribuir para si uma ofensa o que o senhor conclui é complicado é como tipo comprar uma briga dos outros sei lá mas teria que ser uma pessoa da cor negra sim sim tem que se encaixar completamente no perfil ali então aí ele refere essa negrinha puta 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 filha do zeca sim é isso que ele fala isso é isso que consta também na representação sim é o que o senhor viu sim sim e isso que está se discutindo aqui sim o senhor tomou conhecimento porque isso viralizou nas redes sociais claro o vereador chico virela ele relatou que foi exatamente este vídeo desta mocinha na escada que ele falou naquele dia para o vereador viratã sim foi esse da escada sim foi o que ele me falou essas postagens geram comentários gerais no meio na idade midiática então nessa 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 nesse comentário do vereador chico virela pro vereador inviartã o senhor disse que foi sobre essa essa postagem sim então o senhor conclui que ele está se referindo a senhora Eliane ou não é contra a senhora Eliane não não é não não era da postagem a senhora Eliane o senhor conhece ela bem conheço há muitos anos há muitos anos ela é branca ela é da cor branca ou ela é da cor negra branca não fala o nome de ninguém então virador chico não o senhor ouviu uma entrevista da senhora Eliane juntamente com a doutora Sibeli na Rádio Cultura ouvi ela ela refere que no primeiro momento ela pensou que fosse outra pessoa que era da cor negra sim o senhor conhece muito os Ecas em Campo Sul o senhor tem restaurante né vários quantos Ecas mais ou menos o senhor conhece sim um monte um monte mesmo brancos negros todos então alguém poderia só pela referência a Zeca atribuir a si as palavras que o vereador Chico Virela referiu ao vereador Ibiratã não não ainda mais sendo uma pessoa branca sim ele quando faz essa referência ele fala para a plateia ou fala para o vereador para o vereador ele fala para o vereador Ibiratã a identificação de alguma pessoa que ele se refira na fala dele para o vereador Chico falando o nome de alguma pessoa identificando não 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 tem e ele fala uma pessoa da cor branca ou da cor negra da cor negra o que ele está falando agora aqui é o doutor Paulo Persinha e advogado também tem documento aqui juntado ao processo aonde em qual ela é qualificada na polícia civil e ela é de que cor ela é branca cor branca perfeito e ela sendo da cor branca o vereador Chico Virela ao se referir esta negrinha é isso isso e aquilo ele está se referindo a uma pessoa da cor branca ou a pessoa da cor negra negra ele poderia se referindo a uma pessoa da cor negra estar se referindo a senhora Eliane ou não óbvio que não óbvio que não evidente evidente que não sorteio conhecimento foi dito aqui foi lido que a senhora Eliane é casada foi lida há pouco na qualificação dela haveria no seu ponto de vista como jurista alguém com um mínimo de inteligência se referir a uma pessoa casada branca atribuindo a ela uma cor negra e uma pecha é impossível um paradoxo é isso como o senhor refere o vereador Chico Virela estava sentado naquela ponta exato o vereador as pessoas da plateia estavam sentadas nesse canto aqui perfeito perfeito nós temos um adverbo de lugar que quando nos referimos eu vou me referir se eu estou vendo alguma coisa no celular ali esta pessoa aqui é isso isso aquilo se for se referir a uma pessoa que está distante na plateia qual é o adjetivo qual é o adverbo que seria aquela aquela pessoa o senhor ouviu algum debate naquele corte que houvesse aqui na câmara que justificasse que o vereador Chico Virela ofendesse qualquer pessoa que estivesse no plenário não ela sendo branca casada é difícil quantos Zeca o senhor conhece em Cambosul há uns quantos o fato dela dizer o fato dela dizer que o pai dela é Zeca pode levar à conclusão que a que fosse ofensiva ela não necessariamente entre o vereador Chico Virela e o vereador Ubiratã o senhor sabe do teor do diálogo o que que eles falaram o senhor disse pra outro o senhor diálogo o que que eles falavam comentando aqui nesse depoimento é o ex-vereador Renato de Assis Marques Morales que teve a cena nessa casa mais de uma oportunidade e que está prestando depoimento ali pelo que entende compreende e viu desse vídeo falando a respeito de um assunto de um vídeo sei lá do que que era é isso é isso aí fala sobre uma pessoa de cor o senhor viu ele se dirigir a alguém da plateia não absolutamente não estava conversando entre eles no diálogo que ele mantém e é o que é que se trata aqui com o vereador Ubiratã ele aponta para alguém da plateia naquelas mesas ali daquele lado ali não 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 dá para se notar que tem apontado para alguém absolutamente o senhor também nós temos o advérbio de lugar na nossa língua portuguesa quando ele fala para o vereador Ubiratã é aqui é isso isso e aquilo ele está falando o que está aqui ou está falando o que está longe lá no plenário não está falando o que está aqui inclusive eles estão bem próximos ele se aproxima com a cabeça perto do vereador Ubiratã para falar estava falando de uma coisa próxima não distante uma coisa próxima não distante foi isso que a senhora ouviu no vídeo a senhora ouviu o vereador Chico Vilela dizendo isso para o vereador Ubiratã sim isso lhe ofendeu não não lhe ofendeu não e com as pessoas que a senhora conversa rua fora por aí alguém se sentiu ofendido não está bem a dona Eliane a senhora conhece conheço ela é da cor branca ou é da cor negra branca no seu conceito ele ofendeu a senhora Eliane claro que não claro não era para ela concluiu concluiu eu peço agora peço agora o técnico da casa que que passe a entre oi falta um falta um próximo então a representação feita o que está em julgamento aqui é o que o senhor Chico Vilela teria dito em relação a alguma pessoa alguém se sentiu ofendido ofendida e fez uma representação perante a câmara de vereadores o senhor entende o senhor viu o senhor compreendeu que o senhor o senhor Francisco Romeu da Silva Vilela tenha feito ofensa a alguma pessoa específica que estivesse no plenário da câmara não ele aponta para alguém que estivesse na rila da câmara não o senhor tem conhecimento de algum motivo que ele tivesse para ofender alguém que estivesse no recinto da câmara não ele comentou o assunto com o senhor depois do fato sim ele lhe disse que tenha ofendido alguém especificamente não o que ele relatou ele me comentou que tinha feito um comentário com um colega de bancada sobre o que sobre um vídeo que estava rolando nas redes sociais também senhores vereadores esses são os depoimentos que constaram sobre o crivo do contraditório no processo de cassação volto a dizer pedi para ouvir a senhora Eliane não foi ouvida pedir para ouvir o senhor o Biratã a comissão decidiu por não ouvi-lo a senhora Eliane não apresentou uma prova sequer além da alegação que consta na representação nem ao menos de que fosse o apelido do pai dela Zeca eu peço que rirode agora parte da entrevista da senhora Eliane na rádio cultura para conhecimento de todos os vereadores que estão aqui relembrar o que foi dito você estava participando de uma sessão normal da câmara de vereadores aonde o assunto era a troca da nomenclatura de auxiliar de enfermagem auxiliar de enfermagem para técnico de enfermagem lá pelas tantas do nada apareceu a situação e a gente estava lá num grupo de técnicos de enfermagem para a votação e a votação passou foi votada e a gente estava ali se despedindo do pessoal para ir embora e todo mundo a gente foi embora depois da votação com a sessão suspensa foi suspensa para que justamente acontecesse esse ato das pessoas de vocês ali o vereador pediu para parar acho que me parece dois minutos para se despedir da gente porque é nosso colega e foi ali nos dar uma atenção e pronto e aí cada um foi para a sua casa quando eu cheguei em casa meu telefone começou a tocar tocar, tocar, tocar mas aí como a gente estava em prol dessa votação aí eu fui ver as gurias me ligando me dizendo olha vazou um áudio na internet de um vereador eu digo gente não é possível não é possível aí a gente pensou que fosse sobre uma colega que estava lá junto conosco negra no caso aí obviamente que todo mundo já ficou de orelha em pé porque era um absurdo o que a gente estava escutando qual seria a pessoa qual seria a pessoa tá e a Eliane ele fala o nome de uma pessoa e eu digo como assim aí a gente foi estou acho que duas três cinco vezes talvez e aí ele fala esta negrinha né outras coisas filha do fulano conhece sabe quem eu sou não sou uma pessoa perfeita não sou ninguém é e quem nunca errou que atire a primeira pedra senhores vereadores usando as palavras da presada representante da senhora Eliane perfeito ninguém é eu não sou ninguém é ela própria diz que não é e com toda com toda humildade eu parabenizo a gente erra todos nós erramos mas nós temos também que ter a grandeza de saber compreender o erro alheio e quando as pessoas erram nós sabemos compreender também que as pessoas são falíveis a falibilidade humana é uma deficiência de cada um e todos nós então o vereador Chico Vilela com todo o respeito que me merece falhou agiu errado disse bobagem não devia ter dito não devia ter dito errou todo mundo sabe disso ninguém aqui está dizendo que isso não seja que isso não seja correto agora a partir dali dizer que ofendeu a senhora Eliane é uma coisa completamente diferente a própria senhora Eliane está dizendo ali que pensava que fosse para a colega dela da cor morena afrodescendente não a ela e aí uma referência de Zeca aleva a conclusão de que tenha sido para ela mas por que? por que? por que para ela se ela é branca? se ela é branca como que seria para ela se a referência é uma pessoa da cor afrodescendente da cor negra? então não há não há lógica a rainha das provas é a lógica humana o raciocínio nos obriga a chegar a uma conclusão lógica e a lógica nos obriga a concluir que não foram proferidas as ofensas a senhora Eliane porque ela é uma pessoa da cor branca é casada é uma pessoa digna é uma mãe de família ordem ordem para não interprete mal não interprete mal vamos manter a ordem vamos manter a ordem calme calme pessoal se fosse uma pessoa da cor negra também lógico que eu não poderia dizer ordem ordem eu volto a dizer a todos vós que a representação aqui não é com a ofensa contra todo município a ofensa aqui que está se decidindo se alguém for acusado de furto e tiver um monte de assassinos na cidade a pessoa vai ser julgada pelo crime que praticou agora tem que compreender o limite de um processo em qualquer âmbito até administrativo o limite do processo administrativo aqui é se houve ofensa a senhora Eliane ou não não houve dez testemunhas disseram aqui que não houve dez testemunhas aqui desfilaram disseram que não o vereador Ubiratã que está aqui presente disse que não ordem ordem garantia de fala o vereador Ubiratã disse que não claro que a senhora quer que sim a senhora apesar de ser branca quer que sim eu lhe respeito desejos e ambições são legítimos e tem desejos e ambições que não são legítimos também porque não são justos se fosse da minha família eu não sentaria não ordem calme pessoal que o Andorra é de barro não é assim se fosse da minha família mas eu não estou dizendo nem como virtude nem como com vaidade e nem com nenhuma outra situação eu não tenho as minhas irmãs são da cor branca o meu pai era Zeca Bento a senhora a senhora é branca a senhora não, não não, não para só um pouquinho para só um pouquinho só um instantinho só um instantinho só um instantinho ele está interagindo ele está interagindo com a plateia dona Eliane eu vou dizer senhores vereadores a dona Eliane vai na delegacia de polícia ela vai na delegacia de polícia na qualificação dela ela é branca casada a 50 anos agora ela se desprezou não não, não não, senhora Eliane eu tenho uma briga mais escura do que eu não, senhora Eliane senhores vereadores com todo o respeito a senhora Eliane tem todo o desejo de assumir uma identidade mas lá na delegacia no dia que a senhora foi depor no dia que a senhora não foi no seu nascimento no dia que a senhora foi depor as testemunhas todas foi mostrado ali a senhora se declara branca então não pode vir nessa câmara agora dizer que não que não seja branca pode? pode? então eu posso ser que sou de outra cor? então que cor que cor é esse papel aqui? não é amarelo? é preto? pois é pois é a senhora Eliane vai na polícia civil se declara branca e é branca as testemunhas todas a qualificam como branca e entende que seja branca evidentemente que a prova e mais a mais e mais a mais teve as oportunidades todas no processo de cassação de efetuar prova nesse sentido não fez uma prova uma uma prova o direito vive da prova não é da conversa fiada não é da acusação leviana o direito vive da prova em qualquer lugar do mundo por isso que eu iniciei falando usando a bíblia Jesus Cristo foi condenado foi condenado foi condenado com falsas com falsas acusações eu estou falando de Jesus Cristo e Estado é laico claro que sim mas se fosse Alá condenado injustamente evidentemente que seria injusto qualquer injustiça inadmissível na vida nós podemos ser bons nós podemos ser maus e muita gente é má com certeza e muita gente é boa também mas nós temos obrigação o dever de sermos justos justos é a nossa obrigação de sermos a justiça está o justo é considerar as coisas de acordo com a realidade não de acordo com hipóteses a realidade está nas provas a realidade está nas provas produzidas no processo o processo está aqui a realidade senhores vereadores está aqui esta é a realidade a senhora Eliane que merece todo o meu respeito não fez nenhuma prova de que o pai fosse Zeca e de que ela não fosse outra cor que não fosse a branca aliás cor com que ela se identificou espontaneamente sem nenhuma sem nenhuma obrigação de ser diferente como branca perante a polícia civil está aqui se eu estivesse dizendo alguma coisa que não fosse correta poderiam me corrigir mas não está aqui foi a polícia se disse branca é branca e a conclusão lógica é que o vereador Chico Vilela ao falar as palavras impróprias que proferiu não ofendeu a senhora Eliane claro que não pode ter ofendido de modo genérico as pessoas da raça negra sim mas aí mas aí mas aí aí senhores vereadores tem que abrir um processo diferente porque essa representação é a única exclusiva da senhora Eliane única exclusiva da senhora Eliane abra-se o novo processo processe o senhor Chico Vilela dê a ele o direito de defesa e no final das contas punam ele se acham que merece ser punido punam essa é a questão essa é a questão agora vamos em outra questão aqui há poucos dias nesse poder nós tivemos o julgamento de outro caso de outro vereador aqui que teve problemas com um colega de trabalho e não foi punido claro que não pode acho que não devia ser punido mesmo porque se não daqui um dia qualquer problema que aconteça com o vereador fora da câmara vai vir a câmara a câmara para punir o vereador quem pune por racismo quem pune por injúria quem pune por prática de crime é o poder judiciário evidentemente eu repito aqui se um vereador se transformar num genocida num homicida num estuprador num traficante é lógico é evidente que tem que ser caçado mas por opinião palavras e votos tem que ter uma pena menos grave não da cassação não da cassação por quê? porque essa é a pena mais grave dos crimes mais graves que possam acontecer eu volto aqui a dizer com todo o respeito que eu não estou defendendo racismo eu não sou racista eu não admito se fosse racismo do vereador Chico eu não estaria defendendo lhes digo lhes digo já defendi pessoas de todas fiz júria aqui nessa casa disse há pouco defendendo pessoas afrodescendentes tem aqui pessoas na plateia que são meus clientes também meus amigos do peito meus irmãos o racismo é condenável em qualquer parte do mundo o racismo é condenável em qualquer parte do mundo agora quero dizer uma coisa para todos vós a injustiça é mais condenável do que em qualquer parte do mundo também ser injusto tem que ser condenado também então tem que se julgar as questões com justiça e o vereador o vereador o vereador meu amigo Jardel citou a bíblia vamos ver o que diz ali algumas palavras da bíblia sobre injustiça ah não quero ouvir a bíblia está bem não quero ouvir a bíblia depois vou na igreja rezar quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça e não haverá exceção para ninguém é a lei do retorno é a lei do retorno inexorável quem semeia injustiça acolhe a maldade e o castigo da arrogância será completo provérbios 22 versículo 8 o amor não se alegra com a injustiça mas se alegra com a verdade é melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça mas no presente demonstrou a sua injustiça a fim de ser justo e justificar daquele que tem fé em Jesus não se envolva em falsas acusações não se envolva em falsas acusações nem condene a morte o inocente justo porque não absolverei o culpado palavras do senhor não cometa injustiça num julgamento não favoreçam os pobres nem procurem agradar os grandes mas julgue o próximo com exatidão e com justiça e assim por diante uma palavra que sou mal dita pelo senhor vereador Chico Vila foi o vídeo pornô na verdade o que o senhor falou na câmara não foi um vídeo pornô foi uma foi uma postagem em redes sociais foi uma postagem em redes sociais que as testemunhas que depuseram disseram que viram e que viraliza hoje o mundo eu imaginei que fosse melhor depois da pandemia e está muito pior as pessoas estão muito mais revoltadas estão muito mais agressivas estão muito mais intranquilas elas fazem o que? tudo é lacração agora agora eu peço aqui o David as vezes os microfones estão fechados e vejam como as coisas são é o vereador Chico errou claro que errou e é só o vereador Chico errou com 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 esses microfones abertos passe dois vídeos pra mim aqui passe dois vídeos aqui vamos ver o que tem que ser feito com essas pessoas ao advogado do assistente de acusação doutor Pedro Pedro ah é aquela do Pedro está com palavras doutor primeiramente quero salvar as mães quem é que vê isso pelota da cidade polo né portador aliviado 320 mil habitantes tudo nula lá ordem pois é pois é não é mas esse cidadão é presidente da república merece todo o meu respeito como presidente da república mas ele como cidadão erra ao falar com o microfone que ele imaginava que não está sendo não está sendo filmado e mesmo assim mesmo assim é o presidente da república que merece o meu respeito a consideração de todos a consideração de todos os vereadores eleito pelo povo com um erro praticado e não foi não foi caçado por isso não deixou de ser eleito por isso porque ninguém pode ser julgado por um erro depois de décadas de bons serviços prestados ao Brasil ele foi eleito sendo então as palavras saem da boca das pessoas às vezes sem querer ele fez uma brincadeira ordem então volta a dizer aqui aqui não está sendo julgado a questão de racismo o que está sendo julgado é se houve ofensa a pessoa exclusiva e única da senhora Eliane isso que está sendo julgado aqui se querem ser justos se querem ser justos ouvir a palavra do vereador Ubiratã com quem o vereador Chico Vilela falou se querem levar em consideração a palavra do vereador Chico Vilela que disse que não se referiu a senhora Eliane que não tinha razão nenhuma para se referir a senhora Eliane daquela maneira não tinha motivo nenhum para se referir daquela maneira votou a favor da matéria não se teve nenhuma discussão naquele dia e naquele momento para que houvesse qualquer atrito não havia razão para ofender a senhora Eliane conclui-se o que? que o vereador Chico Vilela não proferiu ofensas a senhora Eliane e muito menos raciais a senhora Eliane porque ela é branca logo a conclusão justa adequada para esse processo aqui para esse só esse processo evidentemente que é o arquivamento e dê ao senhor Chico Vilela a confiabilidade que 512 eleitores de Canguçu lideram nesta eleição porque ele é digno de continuar nessa câmara de vereadores apesar de um erro errou uma vez sim mas e todos os acertos que ele teve e todos os acertos que ele teve e tem tido merece se há crime com todo respeito a quem diz isso quem vai julgar será a justiça porque ninguém pode se fazer de vítima num crime que não foi vítima se alguém se apresentar como vítima o senhor Chico Vilela evidentemente que será processado e julgado mas com base no interesse a pessoa tem que ter interesse de agir eu não posso dizer que eu sou vítima de um crime de assalto ali na esquina que eu não sou vítima como que eu vou me fazer de vítima se eu não sou vítima então a justiça é dessa maneira que se realiza a prova a prova é que tem que ser levada em consideração houve oportunização para a defesa a defesa apresentou provas houve oportunidade para a representante provar o que alega e não provou absolutamente nada então senhores vereadores eu agradeço a gentileza da atenção de todos peço escusas ao plenário ninguém precisa concordar comigo eu respeito a todos e a democracia é exatamente isso é cada um ter a sua opinião e respeitar a opinião alheia cada um ter o seu partido político e respeitar e respeitar a opinião adversa e o maior democrata é aquele que defende o direito com o qual não concorda mesmo que seja contra a sua vontade essa é a democracia eu peço ao supremo criador que ilumine as mentes de cada um e todos vós que saibam perdoar que saibam compreender que saibam ver as coisas como elas realmente se passam aqui foi dito e provado pelas testemunhas que o vereador Chico Vilela por pessoas de cor que não é racista e nunca foi racista ele proferiu uma palavra inadequada não com cunho racista não com apologia ao racismo não por querer desmerecer as pessoas da cor negra não então eu peço aos senhores vereadores que tenham as suas consciências e votem de acordo com elas de acordo com a prova que está produzida aqui nesse processo muito obrigado tudo de bom obrigado 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 ao vereador eu vou dizer eu vou pedir eu vou pedir pro senhor presidente que identifique quem é que está me chamando de racista porque quem me chamar de racista está cometendo um crime porque racista eu não sou eu peço que pelas pelas câmeras que estão aqui que identifique quem me chame de racista porque estão cometendo um grave crime um crime de calúnia contra a minha pessoa eu racista não sou e pode eu peço que identifique eu tomarei providências porque eu também sou um ser humano eu mereço o respeito como dou o respeito a todo um e cada um e todos vós racista eu não sou obrigado doutor Conrado então encerrando a parte da defesa passamos ao ato de votação nominal vereador por vereador suspendo a sessão por dois minutos muito bem então neste momento a sessão da câmara foi suspensa por dois minutos o pessoal está ainda permanece no plenário todo o pessoal permanece no plenário na expectativa porque a partir de agora quem está nos acompanhando a partir de agora começa a votação então é um momento importante a votação é nominal não é uma votação secreta então o presidente vai chamar o nome do vereador por ordem alfabética e se não me for na memória o primeiro vereador a votar é o vereador Arion tá e assim vai até o décimo quinto vereador menos o vereador Chico Villela ele não vota então são 14 votos inclusive o presidente do legislativo o vereador presidente Luciano Bertinetti esse vota também vota também porque é preciso pra você que está nos acompanhando é preciso e eu quero agradecer a cada um de vocês a Rádio Cultura está aqui né levando pra vocês a equipe da Rádio Cultura está aqui né levando aí todos essa aí siga-nos sempre lá no Facebook siga-nos no YouTube seja um seguidor lá no YouTube então vamos ver como é que vai ser o processo de eleição a partir de agora agora vai ser a definição vamos ver agora vai ser a definição vai votar sim para aceitar o pedido de cassação irá votar não para rejeitar o pedido de cassação lembrando que todos os vereadores votam votam precisa de para acontecer a cassação precisa de dois terços da dos vereadores aqui presente para que ocorra a cassação então dez votos são dez votos para para a cassação solicito que que a votação seja no microfone para que fique gravado vereador Arion oi sim presidente vereador Carlos Eduardo sim presidente vereador Madrid sim presidente vereador Diego Volta sim presidente vereador Emerson não presidente vereador 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 Chico Vilela não vereadora Yasmin sim presidente vereador Jardel sim presidente vereador Leandro baseado em todas as provas que eu pude acompanhar não senhor presidente eu vereador Luciano voto sim vereador vereador Marcelo Maron não vereador Paulo Bauer não vereador Horaci Teixeira sim senhor presidente vereador Silvio Noitz não presidente vereador Ubiratã sim com seis com seis votos não foi rejeitado o pedido de cassação do vereador Chico Vilela ordem sem mais para o momento declara encerrada A população se manifesta né eu peço para o Guga dar uma recolhida em todo o material vergonha 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 a radiocultura está aí no meio do povo o povo se manifestando então o vereador não foi não foi não foi caçado né por a nove votos para caçar e seis votos para não caçar eu não entendi né a votação do Chico Vilela Chico Vilela não poderia segundo informações votar mas né pelo que se viu ali ele ele votou então opa eu vou perguntar aí para o presidente o presidente né que né vereador vereador tá aí emocionado e aí vereador e aí vereador feliz né prevaleceu a vontade daquelas pessoas que entenderam que eu não tinha culpa nenhuma não tem nada a ver com essa essa questão tranquilo tranquilo tá com o Guga lá tá valendo tá valendo tá valendo tá valendo desculpa não eu fico feliz agradeço as pessoas os vereadores que me ajudaram realmente não tem nada a ver com a Eliane a conversa minha era uma conversa particular falar com o Biratã e que infelizmente com o microfone aberto vazou e deu no que deu tô feliz a família tá feliz agradeço aos vereadores especialmente quem me ajudou obrigado obrigado aí o vereador Chico os vereadores que voltaram né contra a cassação todos não estão mais em plenário né saíram não vejo ninguém dos que votaram contra ora sim aliás o vereador Emerson chega mais vereador aqui é um dos únicos vereadores né que votou contra a cassação e que está aqui no plenário né que está aqui no plenário vamos ver a argumentação do vereador o senhor é o único vereador que votou contra a cassação que permanece em plenário os demais todos já foram sim não é que eu tô ainda continua aqui porque fiz votei esse fiz no caso esse voto hoje ali no coisa porque também fazia parte da comissão né e a nossa a comissão deu pro prosseguimento no caso e aí era só um questionamento que me fizeram se o Chico podia votar sim sim o presidente até que autorizou o voto do Chico é não porque como a diferença foi um voto né então esse pessoal mas o Chico não votava não votava tá vamos seguindo no seu raciocínio e daí nós tivemos a orientação do presidente do partido do PTB Nilson Horenberg que é onde foi orientado o partido que o partido votaria não pela cassação então o senhor votou pelo partido não pela sua vontade própria não não é não quer dizer que eu não votei pela vontade própria eu quero dizer que nós tivemos a orientação do presidente que é onde votasse pela pela não cassação isso pode trazer algum prejuízo político olha veremos o que que levou a votar contra uma das causas foi que quando quando nós a gente lá em 2003 nós não tinha nada sabe não tinha condução não tinha carro como se tratava antigamente e a mãe teve um problema de câncer o Chico foi uma das pessoas que correu sempre por nós sabe teve sempre correndo o Chico até na última hora da mãe o Chico o Chico chegou e até foi lá na própria minha casa me buscar lá em casa quando a mãe acabou de falecer então hoje quando o Chico hoje hoje quando o Chico chega dentro da minha sala chorando chorando e diz assim tanto que eu fiz tanto tanto que eu fiz por ti e por vocês pra família de vocês naquela época hoje tu não pode fazer nada por mim entendesse então aquilo dói no coração da gente porque naquela época a gente não tinha nada não tinha como se mover nem nada e tava ali o Chico nos apoiando o senhor acha justo cobrar um feito de tanto tempo? não sei se é justo mas que a gente sente quando precisa tu sente não exatamente eu concordo não porque há quanto tempo faz isso? isso faz 20 anos então quer dizer que o vereador ele cobrou um auxílio de 20 anos atrás não quer dizer que ele cobrou ele chegou chorando dentro da minha sala e disse hoje eu preciso da tua ajuda então tá acho que tá dando mais uma confusãozinha por lá não sei o que tá acontecendo o vereador Conrado o deputado o advogado Conrado já andei por tudo o vereador voltou o vereador eu não errei porque ele foi vereador aqui por 4 mandatos presidente da câmara e tudo mais doutor Conrado o senhor teve hoje o senhor defendeu um caso polêmico a gente vê aí inclusive os desdobramentos ainda estão no corredor ali certamente para aqueles vereadores que votaram contra a cassação o que que foi decisivo né para fazer esses 6 vereadores concordar com a sua defesa Geraldo Geraldo na vida nós podemos ser bons nós também podemos ser maus mas o certo é sermos justos claro que aqui é um jogo de interesse muito grande um de interesse muito grande por cassação ou por não cassação eu vejo aqui lamentavelmente que se as pessoas tivessem um espírito de justiça haveriam de concluir 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 com base na prova de que foi produzido no processo de que não houve nenhuma ofensa a senhora Eliane porque ela é da cor branca o Fábio Tutupá e Serzeca não não leva a uma conclusão de que a ofensa tenha sido dirigida a ela dirigida a ela o vereador o Biradã Cardoso Rodrigues disse repetiu que não que a ofensa não foi dirigida a ninguém no plenário não houve discussão não houve desavença não houve absolutamente nada então oportunizada a prova a senhora Eliane não provou absolutamente nada no sentido de que a ofensa tivesse sido dirigida dirigida a ela de modo que me parece que foi feita a justiça o vereador Chico Vilar tem 512 votos não se pode não se pode desprezar a opinião de quem está quieto vem uma maioria uma maioria uma maioria barulhenta aqui dentro da câmara mas a maioria silenciosa compreende e concorda que o vereador Chico Vilar é um cidadão falível eu não concordo com as palavras dele não claro que não foram palavras inadequadas impróprias mas não intencionais porque ele não teve a intenção de proferir aquelas palavras que fossem gravadas pelos microfones da câmara então eu não vou eu não apoio as palavras dele mas digo que ele não ofendeu a senhora Eliane e por isso que ele foi absolvido por não ter ofendido a senhora Eliane se tivesse ofendido logicamente deveria ter sido condenado agora proferiu palavras impróprias inadequadas mas o objeto do julgamento eram as ofensas da senhora Eliane não as palavras impróprias que ele proferiu de modo que a decisão me parece justa com base nas provas que foram produzidas no decorrer da instrução do processo de cassação tranquilo só nem usou todo o seu tempo a manifestação algumas interferências todo aquele preâmbulo feito e comparativo e tudo mais ajuda no argumento olha a gente fala de acordo com imagina eu acho que as injustiças não podem ocorrer em nenhum lugar do mundo em nenhum tempo da humanidade a maior injustiça que hoje todos nós lamentamos foi a ocorrida com Jesus Cristo Jesus Cristo foi crucificado morto e sepultado ressuscitou no terceiro dia ressurgiu dos mortos subiu ao céu está sentado a mão do direito de Deus Pai Todo-Poderoso de onde advira julgar os vivos e os mortos os seres humanos falíveis eles julgam de acordo com emoções e conveniências agora eu só posso admitir e aceitar um julgamento como que aconteceu de acordo com a prova que consta no processo tem muitas pessoas interessadas na cassação sim claro que tem há muitos interesses há interesses de condenação claro que sim há injunções dentro da Câmara de Vereadores sim mas se fosse num julgamento de pessoas isentas nós teríamos unanimidade na decisão porque a prova é uma só a pessoa alega que foi ofendida não faz a menor prova é branca não é da cor morena e vai arguir injúria racial sendo branca com todo respeito tenho o maior respeito pela pessoa da senhora Eliane mas não seria justo com toda no meu ponto de vista também não sou dono da verdade mas é a minha opinião tá certo obrigado doutor estamos aí no avançado da hora também quero ouvir o presidente da Câmara se alguma alguma situação presidente satisfação mais uma vez aqui uma reunião tensa a decisão está aí a Câmara de Vereadores toma alguma posição punição após esse julgamento ou continua a vida normal agora a gente tem o dever de passar ao Tribunal Regional Eleitoral o resultado da votação embora não tenha acontecido a cassação do vereador a gente de qualquer forma tem que informar o resultado e o processo como foi dado a regra do jogo aqui foi votado venceu a democracia os vereadores votaram pela permanência do vereador é respeitosa precisavam de dez votos teve apenas nove votos para a cassação o vereador segue na casa segue o seu trabalho a comunidade vai poder fazer a sua avaliação no ano que vem daquilo que está sendo realizado aqui na casa a casa tem trabalhado incessantemente nas causas da diversidade uma delas é a defesa dos quilombolas povo de origem negra a gente tem procurado fazer nossas sessões de interiorizações próximas comunidades quilombolas para trazer a importância do respeito à democracia se fala muito em moral e ética a moral e a ética com o passar dos tempos elas vão tomando novas dimensões como a ética antigamente se tinha o o baile das flores da rosa branca rosa preta hoje já não se tolera mais isso a moral já mudou os costumes mudaram e assim a gente vai evoluindo trabalho muito a causa da diversidade aqui na casa a gente implantou a a comissão permanente das pessoas deficientes das pessoas LGBTQIA PN+, os povos tradicionais e originares com isso a gente busca trazer à luz o respeito trazer a importância de debater esses casos nós estamos se aproximando de um ano eleitoral e quem não tiver a capacidade de diálogo sobre as pautas da diversidade sobre as pautas de sustentabilidade sobre as tecnologias que estão à frente do nosso município e seguir falando sempre aquilo que se vem falando nos últimos 20, 30 anos aqui no nosso município nós vamos parar no tempo nós precisamos evoluir nós precisamos dar continuidade na evolução e acompanhar a tudo aquilo que que vem nos mostrando como é a causa da inclusão das pessoas com deficiência não basta apenas dizer que defende a inclusão que trabalha a inclusão e hoje a gente percebe saindo da semana da concentração das pessoas com deficiência saindo indo para outras semanas tanto importantes como a gente vai chegar no mês de novembro a causa das pessoas de origem negra a gente vai estar debatendo a gente precisa debater e precisa e percebe que precisa muito e muito políticas para trabalhar sobre esses temas surgiu na plantéia de que se o encaminhamento desse processo fosse feito pelos quilombolas ou pelos afrodescendentes digamos assim que o resultado poderia ser outro porque aí estaria em uma categoria maior não apenas uma pessoa só na verdade teve um primeiro encaminhamento da ONG CIEM só que só quem pode pedir a cassação é o eleitor então poderia ter alguém alguma pessoa com título de eleitor da ONG ter solicitado a a cassação é direito do eleitor fazer isso não de uma entidade mas sim do eleitor foi feito foi devolvido e foi e se entrou novamente com um pedido daí então com uma eleitora e aí se deu o trâmite de acordo com a nossa terceira constituinte de 67 que após a quarta constituinte em 88 foi mantido todo o rito que ainda obedecia a lei o decreto 201 de 1967 que era a nossa terceira constituinte tá certo obrigado vereador vida que segue câmara de vereadores sai com alguma mancha desse processo todo? eu espero que não Geraldo eu espero que que saibam avaliar como foi o processo a condução e que não se manche a a casa que se que as pessoas tenham entendimento e percebam como foi a condução como foi o trabalho como foi a votação para que não para que a casa seja respeitada e a gente vem trabalhando aí um ano de de alavancar as ações de todos os vereadores da casa alavancar o trabalho que é realizado dentro da casa a gente espera que não se tenha essa mancha e que as pessoas percebam o quanto tem vereadores batalhando desenvolvendo para que a nossa comunidade mereça o acolhimento mereça o trabalho e mereça ser respeitada pela maioria aqui dentro da casa a eleição da presidência do ano que vem mantém-se o acordo e nesse acordo o vereador Chico seria o presidente de minha parte sim eu tenho a palavra dada um acordo firmado de que estaria com o meu voto ao presidente da câmara para o ano que vem ao vereador Chico Vilela não posso fugir disso dei a minha palavra a ele assim como eu disse a ele logo depois quando entrou o pedido de cassação dele aqui que eu estaria votando com a cassação e eu disse se o senhor continuar na casa o senhor vai ter o meu voto porque eu lhe dei a palavra e lhe dei a assinatura no documento que eu iria cumprir com a palavra com o senhor agora nesse pedido o senhor me desculpe mas eu não posso acompanhá-lo e vou votar pela cassação já desde a primeira semana em que entrou aqui na casa esses acordos o senhor concorda com isso ou não? é o que acontece na casa eu preciso do voto para ser o presidente eu vou fazer a minha campanha dos demais vereadores para que eu possa ser o presidente assim como ele fez a campanha dele para ele ser o presidente o ano que vem se todos cumprirem com o acordo ele será o presidente é no voto é no voto a bancada do MDB nomeou o representante da bancada para ser o presidente esse ano a gente precisava de mais três votos a gente tinha um voto que não se concretizou a gente precisava de mais um convidamos o vereador Chico Vilela para fazer parte dessa votação ele concordou assinamos um documento e meu voto para o ano que vem é do vereador Chico Vilela é interessante porque foi buscar um vereador de oposição para ser o presidente da câmara num ano eleitoral a política é engraçada né é assim que aconteceu na legislatura de 2013 até 2016 nosso prefeito Vinícius Pegoraro foi eleito para o primeiro ano em 2013 como presidente da casa com o voto da bancada dos progressistas e assim fez e cumpriu e votou nos progressistas para serem os presidentes nos anos subsequentes então faz parte é como eu disse a gente vem para casa e vem para ser se quer ser o presidente faz a sua campanha para ser o presidente dependente do que acontece no executivo aqui no legislativo cada um faz a sua campanha tá certo obrigado vereador avançado da hora e amanhã outro dia amanhã outro dia obrigado geraldo por esse trabalho realizado pela rádio cultura nos acompanhando até agora transmitindo pela pelo facebook pela emissora a gente acompanhou só no facebook tinham mais de de 500 pessoas acompanhando mais a tv da webcâmera com mais de 800 pessoas acompanhando isso que nos deu mais de 1500 pessoas conectadas fora as pessoas que estavam acompanhando na tv da sala do bar do restaurante que a gente acabou recebendo depoimentos então foi uma uma cobertura brilhante da rádio cultura que está de parabéns tá certo obrigado esse é o presidente do poder legislativo o vereador Luciano Bertinetti nós também vamos encerrando quantas pessoas nos aguardam até esse momento mais de 400 pessoas o vereador Paulo Bauer que também votou contra a cassação no início ele disse que o voto não estava definido o que que foi o fundamental para que você decidisse pela não cassação pois bem Geraldo durante a até no meio do procedimento aqui a Agostini da RBS TV me chamou também já perguntando sobre essa mesma essa mesma dúvida eu estava em dúvida ainda e eu disse que eu ia me balizar pelo depoimento de quem estava ao lado o vereador Ubiratã para saber a que a que se referia porque enquanto tenho dúvida razoável eu não posso julgar uma pessoa porque eu não estava ali presente e nem o que que ela fez o que que ela pensou o que que ela falou como foi dito foi dito pelo colega vereador Ubiratã que o vereador Chico ao aproximar-se dele com o celular na mão se referia a um filme né falando aquele aquele palavreado todo a minha dúvida se esmiou aquele questionamento feito pelo doutor Conrado ao vereador Ubiratã não era um questionamento que deveria ser feito na comissão e não em plenário ao vivo hoje? É aí é um erro que eu acho que a comissão a comissão ao elaborar esse relatório incorreu ao proceder todo esse procedimento porque a acusação hoje baseou-se o que que nós estávamos julgando aqui a um ato de racismo contra a funcionária não estávamos julgando um ato de racismo em geral contra as mulheres ao se pronunciar daquele jeito era específico como contra a funcionária Eliane que é uma mulher casada respeitada honrada que não teria salvo o meu pensamento o vereador Chico fazer aquele tal pronunciamento não não cabe a mim determinar esse tipo de procedimento ao colocar isso no relatório deixa deixou vago a oportunidade de a gente se questionar eu estou julgando onde eu tenho uma dúvida razoável eu não posso condenar tirar um cargo de um vereador que foi eleito com 512 votos pelo povo eu não tenho esse poder e olha que o meu voto decidiria ou o voto de quem votou passava um voto nesses quesitos todos seria decidível essa sua dúvida aquela saídinha sua e do pipa ajudou o senhor decidir a favor aliás do vereador a saídinha vocês dois saiu o pipa que tem o voto e o senhor saiu junto foram até não sei se algum gabinete e depois voltaram aí parece que o senhor voltou com outro sembrante mais tranquilo em que momento antes do início depois quando voltaram do antes do início da própria sessão não 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 depois durante a sessão o senhor e o vereador pipa eu acho que o vereador viu uma agitação porque eu fui lá embaixo da entrevista e ali eu me manifestei a minha opinião como eu iria votar que amanhã o pessoal pode conferir que eu iria me basear aí uma professora me questionou e o passado e o que ele já fez pelos professores e tudo que ele falou eu digo eu não estou julgando o passado eu estou julgando o fato específico como houve um alvoroço aqui no saguão acho que o pipa foi no intuito de me socorrer achar que podia estar sendo agredido eu acredito que foi isso eu vim mais aliviado meio que vermelho até pela reação negativa de tudo que aconteceu porque é uma situação que tu não imagina passar mas não houve nada não houve nenhuma agressão houve um questionamento é normal eu considero normal do pessoal se manifestar de ter a sua posição mas repito tenho a minha plena consciência de ter votado com a minha com a convicção de que eu estava votando na questão específica de um ato racista contra a servidora Eliane que eu acredito que não aconteceu por parte do Chico muito bem até para nós complementar a gente viu hoje em racismo o senhor como vereador prejuízo político como o senhor chega hoje na casa de uma pessoa afro-defendente na casa de uma pessoa morena para pedir voto olha com a consciência tranquila sabendo que eu votei conforme a minha consciência de ter não tendo feito nada em contrário é um anseio deles talvez da punição pela fala do colega vereador que é um outro contexto mas nesse caso específico eu não acredito que as pessoas vão acreditar em que eu estava me referindo que o Chico estava se referindo a ela é um contexto que vai acontecer fora daqui tem a justiça comum o ministério público não sei tem aí um processo escorrendo por fora que poderá posteriormente ele ser julgado e ter a sua condenação ou não mas daqui eu não tenho como tirar o cargo de um vereador eleito por 512 pessoas e eu consultei muitos dos meus vereadores e tinha a grande maioria também julgando que não havia esse ato de racismo nessa questão esse foi o vereador Paulo Bayer conversando conosco vereador da bancada do MDB obrigado vereador e bom mandato obrigado Geraldo colegas de rádio nós somos colegas então está aí o nosso trabalho que estamos concluindo agradecer ao Guga Silva que nos acompanhou agradecer a cada um de vocês que permanece conosco até este momento mais uma vez solicitar que vocês sejam os nossos seguidores no Youtube esse é o nosso trabalho vá lá no Youtube seja seguidor da Rádio Cultura para você que ainda não é seguidor no Facebook seja também mais um seguidor lá no Facebook porque você sabe e conhece o nosso trabalho essa é a Rádio Cultura presente onde tem os assuntos de maior relevância sempre do nosso município hoje por exemplo nós tivemos na 24ª feira de ciências e tecnologias lá no ginásio tivemos aí na ótica imagem que amanhã tem armação gratuita nos seus 20 anos aqui em Cão Sul tivemos um trabalho completo na formação do ProERD ali no Esporte Clube Cruzeiro e agora encerramos a noite aqui na Câmara de Vereadores então essa é a Rádio Cultura do lado do povo aonde está a notícia aonde está o acontecimento então a gente mais uma vez seja nosso seguidor siga-nos também na Rádio Cultura de Cão Sul no Youtube para que você possa assistir todos os nossos trabalhos comunamente no sofá da sua sala na sua Smart TV com a sua família muito obrigado em nome com as imagens maravilhosas aí da Aline Dandenberg que proporcionou para vocês que estavam em casa tivemos um momento de um pouco turbo porque tremia um pouco a imagem também com o apoio do Guga Silva eu, Geraldo Dandenberg desejo a todos vocês uma excelente noite e até amanhã às seis da manhã com o nosso show de bandas a gente com o nosso show